A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo e do Estado de São Paulo, tem a honra de recebê-los para o webinar Heróides Androgênicos, Estabolizantes da Legislação e Saúde Pública, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o doutor Orlando Paixão, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo e do Estado de São Paulo, da UAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Mais um evento aqui pela UAB São Paulo, pela Comissão de Relações com o Poder Legislativo, um tema importantíssimo, de altíssima significância, para aqueles que estão envolvidos com atividades físicas, com saúde pública e nós teremos aqui os palestrantes mais renomados que nós poderíamos sobre esses temas. Em nome do presidente Caio da UAB São Paulo, do vice-presidente Ricardo Toledo, também aqui com a nossa parceria com a Comissão de Cultura e Eventos, com a Comissão também de Assistência Social. Recebemos todos vocês que nos acompanham nesta mesa virtual, você que está aqui no Estado de São Paulo, você que está fora de São Paulo, você que nos vê em qualquer lugar deste Brasil. Vamos todos receber aqui o nosso querido palestrante, inicialmente, Coronel Eugênio Moretzson, que tem larga experiência sobre o tema, também o doutor Leonardo Sobral, que é integrante da Comissão de Saúde Pública e Direito Médico da UAB São Paulo, e também teremos o professor Fernando Sardinha, e daqui a pouco estará também conosco a querida Bárbara Cristal. Gente, o tema do nosso webinar, da nossa palestra, é esteroides androgênicos anabolizantes, legislação em saúde pública. Aqui nós teremos um bate-papo, nós teremos aqui bastante informação sobre o que isso verdadeiramente tem afetado a saúde pública, tem afetado aqueles que utilizam anabolizantes, tem afetado todo o sistema de saúde, para que a gente possa ter uma visão global sobre como essa questão vem atravessando os últimos anos e também os direcionamentos que serão dados aqui para o futuro, em razão do melhor tratamento que principalmente a legislação, principalmente o poder público, deve dar a essa questão. Então, esperamos que você que nos assista, siga todas as recomendações que foram passadas aqui, de colocar a presença, o nome, depois responder o questionário ao final, para que a gente traga aqui um feedback de vocês. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, que a gente vai, na medida do possível, fazendo a interlocução de acordo com a palestra. Bom, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou passar agora a palavra inicialmente para o doutor Leonardo, em um minuto aqui, fazer a sua saudação inicial, e depois a mesma oportunidade ao coronel Moretzon. Doutor Leonardo, por favor. Orlando, que prazer em participar com vocês aqui nesse webinar, nessa tarde de sexta-feira aqui em São Paulo. Graças a Deus, uma sexta-feira com um clima mais ameno, aquela sensação de secura está afastada aqui da cidade. Então, eu só queria parabenizar antecipadamente pela organização do evento e desejar a todos que nos acompanham, que aproveitem, para que tirem suas dúvidas e para que eles interajam com a gente aqui pelo chat. Obrigado, Orlando. Obrigado, coronel. Obrigado à comissão de eventos da OAB por viabilizar mais um grande evento. Obrigado, doutor Leonardo. Por favor, coronel Eugênio Moretzon, um dos maiores especialistas sobre o tema. Dê a sua saudação inicial, para depois o senhor nos brindar aqui, com toda a sua sabedoria, toda essa história que o senhor tem, essa carreira dentro do Exército Brasileiro, nosso honroso Exército Brasileiro, que, graças a Deus, anda muito bem. E temos aqui um grande representante para nos brindar hoje. Por favor, coronel. Muito obrigado, meus colegas de debate. Eu cumprimento a OAB, essa instituição tão necessária à democracia, e muitas vezes mal compreendida, por alguns segmentos. Cumprimento pela iniciativa de levar ao público um assunto que existe, mas muita gente finge que não existe. Muita gente finge que não vê. Isso aí, isso aí, isso aí. Até que acontece alguma coisa com o filho, com o parente, aí ele lembra que o problema existe. Essa é a questão. Não dói porque não acontece com a gente, mas, quando acontecer, aí vai falar assim, puxa vida, mas o que não fizeram? Por que não fizeram? Porque aí vem uma série de porquês, uma série de cobranças de coisas que poderiam ter sido antecipadas. E a antecipação começa com o quê? Com a discussão, com o debate democrático, de você ouvir opiniões diferentes, aceitar as opiniões diferentes, sem pré-julgar nada, estudar o tema. E, enfim, isso aqui que nós estamos fazendo é uma consulta pública, na verdade. É um serviço de utilidade pública. Então, eu cumprimento generosamente a OAB e a todos os colegas participantes, e aos nossos ouvintes e assistentes que estão deixando, certamente, de fazer alguma coisa para nos prestigiar. Obrigado, coronel. Importantes as suas palavras, realmente reflete aquilo que é a gênese da advocacia, a gênese da OAB, que é sempre promover, né, doutor Leonardo, o debate, promover a interlocução entre as instituições, promover a interlocução entre o Estado, promover a aproximação entre os órgãos constituídos e o cidadão, que é o destinatário de todas as normas. Então, perfeitamente, as suas palavras realmente coadunam, coronel, totalmente com aquilo que a gente preza, com aquilo que o presidente da OAB de São Paulo, o doutor Caio Augusto, sempre nos recomenda para que a gente estabeleça, cada vez mais, debate. Debate regular, debate tranquilo, debate dentro de proposições, debate dentro de ideias, né, debates para o crescimento daquilo que é importante para todos. Então, realmente, as palavras vão totalmente de acordo com aquilo que a OAB presta, presta dentro das suas atividades profissionais, institucionais, e é para isso que nós estamos aqui, para promover mais um canal de abertura, para que esse tema seja exposto e realmente avaliado dentro daquilo que é importante, que tem afetado a saúde pública, que tem afetado a saúde de muitos jovens e trazido aí, diversas vezes, problemas imensuráveis para famílias inteiras, né? Então, eu acho que é muito oportuno, muito relevante que a gente faça aqui toda essa interlocução e caminhe livremente para debater, para discutir, porque esse é o nosso objetivo. Coronel, por favor, o senhor é o nosso primeiro apresentador aqui, o senhor tem a palavra, fica à vontade, 20 minutos, 30 minutos, pode seguir conforme o senhor achar melhor, e a gente vai fazendo a interlocução aqui com o doutor Leonardo, que também é especialista de saúde pública, em direito médico, e vai também nos coroar aqui com muito conhecimento. Por favor, Coronel, fica à vontade. Muito obrigado. O que despertou profundamente o meu interesse nesse convite, que muito me honra, é a minha observação ao longo de 30 anos na carreira militar. Eu sou formado pela Academia de Agulhas Negras em Resende, mineiro de Belo Horizonte, torcedor do Atlético Mineiro, não custa nada, né? Atualmente residente em Florianópolis, era acadêmico de Física da Universidade Federal, não Educação Física, bacharelado em Física da Universidade Federal de Minas Gerais, quando fui chamado, aprovado e chamado para assumir, tomar posse no concurso público que eu havia passado, na Academia Militar. É um curso muito pesado, quatro anos de internato, que é a nossa universidade, é onde nós fazemos a nossa graduação em bacharelado em operações militares. Muito bem. Para se ter uma ideia da importância da preparação física na formação de um oficial do Exército, são 400 horas anuais de educação física, que a gente chama de treinamento físico militar, o que dá uma média de duas horas por dia útil. No final dos quatro anos, você faz tranquilamente mais de mil horas de treinamento físico militar, fora os exercícios de marcha e sobrevivência, que também exigem a condição física, que é cada vez mais aprimorada. Mas treinamento físico mesmo, piscina, musculação, corrida, bilionais, é em torno de 400 horas anuais. Então, é levado muito a sério essa questão da preparação física. Tanto é que a Escola de Educação Física do Exército é uma referência nacional e até mesmo internacional na preparação dos atletas militares, dos efetivos. É ela que faz a doutrina que nós utilizamos, a dosagem que a gente utiliza, toda ela é programada pela Escola de Educação Física do Exército. Tanto é que muitos atletas de ponta brasileiros, muitos times de vôlei, inclusive, fazem programas de imersão na Escola de Educação Física, que é no Rio de Janeiro, no bairro da Urca. É realmente uma escola de referência que orgulha o país. O Bernardinho, por exemplo, celebrado técnico de vôlei da seleção, quando se fala com ele sobre a Escola de Educação Física do Exército, ele até se emociona, porque ele fala que a carreira dele, boa parte dela foi feita lá dentro da Escola de Educação Física. Então, a doutrina de Educação Física do Exército Brasileiro tem é muito consolidada. E ela se baseia, basicamente, em você aproveitar as condições de saúde que o jovem tem quando ele ingressa nas fileiras, seja por concurso público, como foi o meu caso, ou seja pelo serviço militar, como é o caso, certamente, de muitos que estão nos assistindo. Ele tem uma condição de saúde que, até então, mediana, porque tem um teste físico para ingresso, mas é um teste físico mediano, ele não é exigente. É uma corrida de dois quilômetros, é você fazer duas flexões numa barra fixa, mas, quando você se forma em agulhas negras, você tem que passar de duas para doze flexões em barra fixa, já é um ganho enorme. Então, nós temos uma doutrina muito consolidada disso. E essa observação que fiz ao longo da minha vida profissional, hoje estou com 61 anos, há 10 anos já estou na reserva, é que, antigamente, não gosto muito de falar nisso, no meu tempo, mas é verdade, antigamente, nós não tínhamos nenhum cadete e nenhum soldado. Quando eu era tenente, capitão, comandante de companhia, tropa de soldados, a gente não tinha nenhum soldado forte, musculoso, esculpido, não tinha, isso não existia. Invariavelmente, eles tinham uma altura mediana e eram magros, com pouca gordura corporal. E são pessoas que aguentam o sobresforço de grandes caminhadas, caminhadas longas, com peso nas costas, com mochila, armamento, etc., etc. Um equipamento completo de um homem que pesa quase 30 quilos. Então, eles eram estatura mediana, invariavelmente mais para magro do que para sobrepeso, e muito resistentes. Essa é a questão, é a que nós chamamos de resiliência. O soldado, o combatente, ele tem que ser muito resistente, porque ele tem que fazer as atividades dele em ambiente hostil, às vezes insalubre, com calor, com chuva, o início do dia com calor, no final do dia com frio, carregando peso, e pouquíssima alimentação. Hidratação, que é mais importante, é mais importante a pessoa beber água do que se alimentar, embora a alimentação também seja muito importante, mas se você for privado da água, acabou-se. Mas aí você bebe água de chuva, você tem um fornecimento grátis aí. Alimento já é mais complicado. Mas, invariavelmente, a gente tinha o soldado com esse perfil, e o que acontecia? O que aconteceu? A partir de 2010, por aí, na primeira década do atual século, começaram a aparecer na tropa os fortes, os esculpidos, os chamados sarados, que não existiam. Não tinha saradão. Não tinha esses caras com a equilibração, parecendo artista de filme de guerra americana. Não tinha, não existia. O perfil era esse que eu estou dando. E aí começaram a acontecer alguns problemas que nos trouxeram até a desenvolver um programa de prevenção a uma condição muito grave, que é a rabidomiólise, que é uma condição de falência do organismo, porque esses esculpidos, precisando de uma carga proteica muito elevada para a aquisição de massa muscular, de repente, se viam privados daquilo num exercício de sobrevivência, em que ele come um pouco de farinha por dia. E aí o organismo entra em falência. E se não fosse ocorrido a tempo, tem que levar para o soro, senão pode ir a óbito, com falência de múltiplos órgãos. Normalmente, o que para primeiro é o rim. É grave a condição de rabidomiólise. E o Exército teve que adotar. Se você entrar no site do Exército Brasileiro, exército.militar.br, você vai ver que tem um programa permanente de prevenção à rabidomiólise, que é justamente uma tentativa, pela via motivacional e educacional, de você reduzir o consumo dessas substâncias. Claro, eu sei que o doutor Leonardo vai falar sobre isso daqui a pouco, sem a orientação médica. Porque quando você consome com a prescrição do profissional de saúde, é uma outra história. Às vezes você precisa daquilo que a sua atividade profissional exige, mais massa muscular. Às vezes você está se recuperando de alguma lesão. Por exemplo, essas vítimas de Covid que nós vimos agora, que perderam muita massa magra, assim que elas voltarem, se Deus quiser, a ter condições de saúde, elas certamente farão um consumo de proteico mais elevado para poder adquirir massa magra. Então, quando tem a recomendação médica, está perfeito. Mas o problema, gente, é quando a pessoa começa a se automedicar, quando ela começa a se entupir. E, principalmente, quando ela começa a querer acelerar esse ganho de massa muscular e usar substâncias que não podem ser vendidas no mercado emocional. Aí nós damos origem a uma atividade ilícita, que é via contrabando. E aí o crime acontece porque tem alguém que precisa de alguma coisa. Ou ele precisa da droga ilícita, da cocaína. Ele acontece por isso. A atividade proibida começa a vir. E ela é negociada, muitas vezes, em um ambiente de difícil prospecção, que é a Deep Web, a internet profunda. E a mais profunda delas, que é a Dark Web, é um ambiente abaixo da internet normal, em que ela não é visível pelos buscadores normais, em que se dão essas transações. E que passam também pelas fronteiras, essas substâncias todas proibidas, e que causam, além de muito mal à saúde individual, se transformam num problema de saúde pública. E alimentam uma atividade criminosa. E já foram vários casos, por morar em Florianópolis, uma capital de praia, em que há uma certa obsessão pela cultura do corpo, há vários casos que você percebe, você está ali, você está vendo a pessoa, aquela criatura, há dois anos atrás, era franzino. O pessoal, às vezes, injeta vitamina de cavalo, que cavalo utiliza em corrida de competição. O cara injeta no bíceps para poder ter alguma reação. É claro que ele vai ter alguma reação. Imagina se não vai ter alguma reação. Até ser surpreendido, feito o que já aconteceu quantas vezes, em caso de trombose venosa grave, hepatite medicamentosa. Então, como eu disse, é um problema de saúde individual, mas que acaba se transformando num problema de saúde pública e que é pior, alimentado muitas vezes pela questão do tráfico, do ilícito transnacional que acaba sendo fomentado por isso. É bom, debater isso é mais que oportuno e mais que pertinente. Até porque, gente, o Estado, e aí eu vou entregar aqui a palavra do doutor Leonardo, o Estado nisso aí está bastante tranquilo. O Estado nisso aí, veja bem, veja bem, então está na hora de cobrar do Estado que haja uma regulamentação rigorosa até para que se possa separar o joio do trigo, porque, certamente, também tem bons profissionais que receitam, que utilizam e que fazem bom uso disso e acabam sendo demonizados pelo perigo da generalização irresponsável. Ah, esse aí usa bomba, que é o termo que se usa por aqui também. Não é mesmo? Então, muito obrigado, inicialmente, pela palavra. Eu dou boas-vindas à nossa Bárbara Christal, especializada em compliance, representante feminina na Fiesc, é uma assumidade no assunto compliance, muito bem-vinda a isso. E agora, Bárbara, eu fiquei de passar a palavra ao doutor Leonardo, levantei para ele uma bola redondíssima que eu sei que ele vai dar um ace aqui na quadra a respeito da questão da regulamentação. Muito obrigado, por enquanto. Excelente, coronel. A sua introdução aqui trouxe para a gente um mapa, o senhor mostrou aqui um território. Agora a gente vai começar a percorrer aí, devagarzinho. Vamos passar para o doutor Leonardo. Mas antes disso, a gente precisa saudar a maior autoridade dessa mesa virtual que acabou de entrar, doutora BK, a nossa excelentíssima doutora Bárbara Christal, que veio nos abrilhantar aqui. E eu vou abrir para ela dar a saudação dela em um minuto, antes de passar para o doutor Leonardo, porque realmente ela é uma das organizadoras, ela que está coordenando esse evento aqui, para que a gente possa ter condições de fazer esse trabalho mais uma vez. Seja bem-vinda, doutora Bárbara. Bom dia a todos. Esse é um tema que eu acho que vai entrar na pauta em 2022. Gostei muito que todos que eu convivei aceitaram de protidão. E vamos aqui ao evento juntos. Estou aqui de olhinho e daqui a pouco eu ia começar as perguntinhas, para ter certeza. Maravilha! Daqui a pouco você assume aqui, para coordenar o segundo bloco. o nosso querido professor Sardinha já já estará conosco. Vamos então, como o coronel muito bem disse, a bola levantada não poderia, né, ir para ninguém menos do que doutor Leonardo. Por favor, doutor. fazendo aqui, pronto. Liberei o áudio, porque eu tomo sempre cuidado, né, com o áudio, nessas histórias, né, nesses ambientes virtuais tem que tomar cuidado, né? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui e pegar aqui uma... Primeiro, uma boa tarde a todos. Bárbara, boa tarde. Obrigado pelo convite, né, que nos foi feito. Primeiro de tudo, eu não posso deixar de parabenizar a OAB por ter começado aí a viabilizar uma gama enorme de eventos com a participação de diversas comissões. Isso é muito importante, né, a integração das comissões, porque um tema que é sensível em uma comissão também é importante em outra e muitas vezes isso não ocorria a devida integração. E hoje a gente começou a observar que a OAB vem trabalhando bastante nisso. Então, a gente tem aqui a comissão de relações com o poder legislativo do Estado de São Paulo, a gente tem a integração da comissão de direito sanitário, direito médico e da saúde, a própria comissão de cultura e eventos. Então, a gente começou a verificar e constatar que os eventos da OAB, principalmente nesse novo formato virtual, passou a ter uma integração muito grande, muita gente participando, muita gente logando, agora nessa nova terminologia, muita gente logando para participar, isso é muito importante, parabenizo aí o doutor Rogério Adolfo Cury, que assumiu a comissão de cultura e eventos, mas vamos lá, então, enfrentar esse tema que diz respeito a diversos assuntos correlatos. a gente tem uma questão de regulamentação, a gente tem uma questão de proibição, a gente tem questões de saúde pública, a gente tem questões relacionadas a direito médico, a estética, efeitos psicológicos, efeitos psiquiátricos envolvendo esse tipo de substância e o que a gente acaba encontrando é uma verdadeira ausência de regulamentação ou, o que é pior, uma regulamentação ineficaz, que isso é o que eu vejo como mais grave. Eu vou citar aqui alguns, algumas passagens que eu entendo como importantes, primeiro de tudo, existem alguns contextos aí que a gente precisa delimitar, que os esteroides anabolizantes, eles são drogas, então antes de qualquer coisa vamos entender droga no sentido medicamentoso, droga no sentido de remédio, no sentido farmacêutico, não estou falando das drogas alucinógenas, psicossimétricas, não estou falando dessas, não estou falando da cocaína, do ópio, não é essa, é droga no sentido farmacêutico, de medicamento, os anabolizantes, esteroides, são drogas, e eles têm uma função, eles foram desenvolvidos porque eles têm uma função médica no corpo humano, que é a reposição de testosterona, então eu também não quero entrar na área médica, mas é isso, eles foram desenvolvidos e são desenvolvidos e atualizados para reposição hormonal, são usados por homens e por mulheres, e dentro de um tratamento médico trazem benefícios, tem efeitos adversos conhecidos, tanto para homem e para mulher, a gente pode verificar a presença de tremores, acne, retenção de líquido, dores nas articulações, aumento de pressão sanguínea, tumores de fígado e pâncreas, alterações nos níveis de coagulação sanguínea e do colesterol, aumento da agressividade, que pode resultar em comportamentos violentos, e até o próprio Ministério da Saúde trata que só a alteração do comportamento pode ter consequências trágicas. Isso que eu acabei de citar, essas reações adversas, a gente está relacionada diretamente ao uso médico, ao uso com acompanhamento. Então, se nós temos estes efeitos adversos de um medicamento que deve ser utilizado com acompanhamento médico, imagina os efeitos adversos que nós teremos com o uso inadvertido, com a compra inadvertida, com o acesso não regulado. Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar aqui na caixinha. Com relação aos efeitos adversos nos homens especificamente, redução da quantidade e qualidade do esperma, calvície, crescimento irreversível das mamas, que é a famosa ginecomastia, impotência sexual e há casos de relato de aumento de libido, então a gente teria que entender e por isso que nós temos o Fernando Sardinha hoje aqui, que ele vai explicar exatamente isso, como isso ocorre. nas mulheres a gente tem aquele efeito clássico de engrossamento da voz, crescimento de pelos no rosto e do corpo, afinal nós estamos falando de um esteroide que tem como base a testosterona, tem a redução dos seios na mulher, exatamente o efeito contrário ao do homem e interrupção ou irregularidade do ciclo menstrual. então a gente tem aí estes efeitos absurdos, nós precisamos também destacar que o uso inadvertido, principalmente em academias, e isso também é um fato, a gente precisa destacar com o compartilhamento da seringa, é algo que a gente entende hoje como inadmissível, mas que ocorre, isso traz transmissão das doenças de contágio, por exemplo, como HIV e hepatite, o que é absurdamente grave, principalmente com a disseminação dessas doenças, como também há casos que existe uma infecção generalizada decorrente daquela aplicação, a famosa sepse, e para quem não atua na área da saúde, a sepse pode se tornar irreversível e levar à morte, em muitos casos, uma pequena infecção pode se tornar uma sepse, pode levar à amputação de um membro ou até a morte, então nós não estamos falando só do produto em si, mas da forma que ele vem sendo utilizado, compartilhado, sem o acompanhamento médio, sem a devida regulação. A gente tem uma lei, e eu não quero aqui também ficar entrando na lei tal, na resolução tal, na portaria tal, não é isso, mas nós temos que citar, existe uma lei de 2000 que prevê sim a prescrição desses medicamentos, né, tratando ali o esteroide anabolizante como um medicamento com, aí sim, receita especial e viabilizando então que médicos e dentistas, né, regularmente inscritos façam essa prescrição. Então, existe aqui a permissão então que médicos e dentistas façam essa prescrição e sempre atrelado a um tipo de doença, então tem que ter um histórico daquela pessoa para que viabilize essa prescrição, então aqui já é um ponto que a gente precisa destacar, não necessariamente o esteroide precisa estar relacionado a uma doença, a gente sabe disso, pode ser administrado para performance de atleta, então, apesar de ter essa restrição aqui com relação à necessidade do CID, a prescrição para o atleta, não vejo nenhum problema, nenhum, nenhum problema desde que devidamente acompanhado por médico, equipe multidisciplinar, exames de rotina efetivamente realizados, né, submissão desses resultados a uma equipe para verificar essa dosagem estar adequada, né, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, e para onde que a gente é direcionado quando a gente continua a analisar os temas envolvendo isso, nós temos no Brasil uma das melhores agências sanitárias do mundo, a Anvisa, muito contestada, aqui na base, ela é reconhecida mundialmente, ela é formada ali por técnicos mundialmente conhecidos, os técnicos da Anvisa, e que eles atuam sim de uma forma preventiva e até ativa com relação a medicamentos ou produtos destinados à saúde, sendo colocados à disposição da população sem o devido registro, sem a devida aprovação pela agência, eu vou citar aqui, a Anvisa costuma fazer isso em ciclos de monitoramento, e aqui eu tenho um ciclo de monitoramento que ela simplesmente notifica as empresas, e aqui quando eu falo empresas, envolve site, às vezes não só uma empresa em si, mas uma pessoa física que tem ali um site, ela bloqueia domínio, ela impede o registro, ela impede o registro daquele CPF para a obtenção de novo domínio de internet, ela fecha e ela determina a instauração dos inquéritos na esfera criminal para apuração do crime com relação a como esse produto chegou no Brasil ou pelo crime contra a saúde pública, então a Anvisa regularmente ela faz isso, olha só, então motivação considerando a comprovação da divulgação e comercialização de produtos anabolizantes sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, então ele determina aqui a imediata ação de fiscalização contra uma empresa que eu não vou citar o nome, com o nome totalmente direcionado ao mercado de academias, qualquer pessoa colocaria o nome dessa empresa aqui no Google, né, então essas notificações preliminares da Anvisa desencadeiam alguns processos efetivos, bloqueio de site, instauração de inquérito criminal, instauração de inquérito, desculpa, de processo administrativo perante a Anvisa, para que essas pessoas respondam com relação aos produtos também que estão sendo colocados, disponibilizados no Brasil sem aí o registro, notificação ou cadastro na Anvisa, tá? Então, a Anvisa atua sim, atua, mas existe a necessidade efetiva de maior regulação e maior atuação do Estado brasileiro com relação a isso. Por quê? Porque o uso inadvertido desses esteroides anabolizantes trazem efeitos hepáticos, às vezes permanentes, leva o fígado à falência quando administrados por via oral, a sepse pela via injetável, a ginecomastia, câncer, oleosidade na pele, vamos falar de novo dessas doenças, traz graves problemas cardiovasculares e comportamentais. Por que que eu estou, que eu fiz questão de repetir essas doenças? Porque isso, estas doenças, essa consequência do uso inadvertido é um direcionador de um contingenciamento em saúde. Então, cada paciente que vai ao sistema único de saúde ou ao sistema privado de saúde suplementar, os nossos planos de saúde, eles oneram o sistema. Oneram o sistema porque estão utilizando uma substância não regulamentada de uma forma descabida, sem orientação e sem prescrição médica, e acabam, sim, onerando aquilo que é de todos, no caso do SUS, ou prejudicando no famoso critério de sinistralidade os planos de saúde. E isso por quê? Porque ele usa de forma inadvertida, sim, mas por culpa do Estado que não regula, que é o que o coronel me provocou. Então, sim, o Estado é parte desta relação na medida em que não atua, na medida em que não faz aquilo que está preconizado na Constituição Federal. Então, outro exercício que eu gostaria que qualquer um aqui fizesse, qualquer um, qualquer um fizesse, é um exercício importante. Tentem adquirir esse produto pelos sites de compra na internet hoje, no Instagram, tentem fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprar esse produto e vai receber em 24 horas na sua casa com manual de instruções. Nem falei bula, porque bula é técnico, é médico. Eu estou falando, vai receber manual de instruções para você utilizar, como aplicar. Isso ocorre com diversos produtos destinados à saúde, mas com relação aos esteroides é isso que acontece, você vai receber. É um mercado livre. A ausência de regulação gera um mercado livre. o coronel falou de dark web ou de deep web, aqui eu já nem encaro mais essa situação, a gente está falando de um mercado livre, aberto, qualquer adolescente de 12, 13, 14 anos entra na internet hoje e adquire esse produto com o cartão de crédito que o papai deu para ele ou utilizando o próprio cartão do pai e da mãe. Ele compra ou como ele pode fazer o acerto para retirar a mercadoria na catraca do metrô. É isso que acontece. A gente tem que entender, a gente tem que trazer a situação como ela é, como ela se evidencia, como ela se mostra no dia a dia. Não adianta ficar conjecturando em termos ideais porque o ideal já não existe. Ele não foi feito pelo poder público. O poder público já se afastou dessa regulamentação. Então ele joga as pessoas na formatação de um mercado livre. Então a gente compra hoje fácil esses produtos na internet. Nós adquirimos também nas academias com o guardador de carro da academia. Ah, isso não existe. Não, vai lá ver. Quantas pessoas procuram academias no Brasil? Quantas pessoas são mal orientadas dentro da academia para fazer simplesmente uma flexão de braço, coronel? Quantas pessoas têm lesão pela ausência de acompanhamento dentro de uma academia? E eu nem estou falando do uso de medicamento. Como advogado em direito médico e da saúde, nós temos aí um crescimento de lesões que estão sendo hoje direcionadas às cirurgias ou entupindo as clínicas de fisioterapia pela má realização do famoso crossfit. Então, se um exercício leva a uma lesão, e aqui eu estou falando de lesão de coluna, imaginem o uso inadvertido de uma substância que é injetada na veia da pessoa, no músculo ou por via oral. Então, o Estado, ele não pode mais se afastar do dever de regular esse setor de forma adequada, de viabilizar que a Anvisa registre os produtos, porque enquanto não tiver uma linha de produtos, este comércio continua, esse uso inadvertido continua, esse uso totalmente sem justificativa continua, porque o uso é possível, o uso é indicado, mas tem que ter o que? Prescrição, acompanhamento e necessidade. Se alguém compra um produto desse, adquire um produto desse, começa a utilizar, até naquela dosagem adequada a ela, vamos imaginar essa situação, mas não faz exercício, não tem nenhum tipo de outra atividade, fica lendo livro ou jogando videogame, o que vai acontecer com essa pessoa? Os efeitos serão desastrosos, ela vai gerar uma lesão permanente em diversos órgãos dela, então não é só regular, é regular e também direcionar o acompanhamento do uso, tá? e para finalizar, teve aqui, nós temos, tivemos acesso recente à autoridade brasileira de controle de dopagem, né? No manual que é homologado aqui mundialmente, né? O código mundial de dopagem que traz aqui o padrão internacional das drogas que são proibidas ou permitidas nas diversas atividades e há um destaque aqui enorme, né? Dentro da lista proibida, eles trazem aqui um termo diferente que são as substâncias proibidas em todo o tempo, que é dentro e fora da competição e aqui tem diversos esteroides androgênicos anabolizantes. Então, olha só, dentro e fora de competição. Então, o atleta não poderia sequer ter contato com esta droga. tá? Então, existe uma regulamentação mundial, o Brasil é signatário, né? Dessa, 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 desse regulamento, né? Desse, desse código mundial de dopagem, mas, internamente, infelizmente, nós pecamos, o Brasil peca, o Estado brasileiro peca com relação à regulação da matéria, com regulação dos produtos, treinamento, capacitação dos médicos e profissionais da saúde. É dessa forma que nós estamos, é dessa forma que nós encerramos, deixando absolutamente claro, quem tá pagando o preço de tudo isso é a ponta mais fraca, que é a pessoa que procura e acaba tendo acesso irregular a esse tipo de produto. e, independente do acesso a tecido irregular, o Estado tem, sim, a sua culpa, tem a sua responsabilidade decorrente da omissão. Então, assim, Orlando, Coronel, Bárbara, e a todos que estão nos acompanhando, eu encerro, fico à disposição, eu sei que abordar questões de direito médico, da saúde, sanitária, legislação sanitária não é tão simples, por isso eu não quis entrar aqui nas minúcias, quis passar esse quadro na frente de vocês e fico à disposição para quem tiver alguma dúvida mais específica, quem tiver alguma colocação mais específica, nós vamos discutir isso aqui abertamente. Obrigado a todos pela oportunidade. Excelente, doutor Leonardo, excelentes colocações, excelentes provocações, trouxe luzes aqui a várias coisas, realmente o Coronel levantou a bola, ajeitou direitinho, deixou redonda, o Coronel sempre carregando a sua camisa 10, aí só levantou para o doutor Leonardo. Coronel, por favor, em cima dessas colocações, que foram bastante assertivas aqui, é direto ao ponto dentro daquilo que a gente precisa esclarecer, sobretudo, o senhor já tinha ido até um pouco mais longe da Deep Web, o doutor Leonardo falou, não, não, está ali na estação de metrônia, na catraca mesmo, o negócio está escancarado, só não ver, quem não quer, e aí ele trouxe a conta também, algo que é importantíssimo a gente discutir, Coronel, e a doutora Bárbara também já vai entrar no tema, que é aí a clara omissão da administração pública, né, clara omissão do poder público em relação a tratar o tema de maneira digna, dar a importância a ele que deveria ser dado, para que, assim, a gente faça como nós estamos fazendo aqui, discuta, corrija, dê direções, traga aqui possíveis situações que possam ser melhoradas dentro disso, então, por favor, Coronel, siga aí na mesma linha desse papo que vocês já direcionaram. Muito obrigado, doutor Leonardo, eu te cumprimento pela aula que o senhor deu, o senhor fez um, o senhor fez barba, cabelo e bigode do que acontece com o governo, está de parabéns, e foi suave, foi de uma didática impressionante, eu também sou professor, então, foi de uma didática que eu lhe cumprimento, e eu queria realmente não perder a oportunidade quando o senhor falou de um sintoma que acontece de transtornos, de pessoas se tornarem subitamente violentas, eles estão dando o nome a isso de síndrome de Hulk, Hulk, o personagem da Marvel, que, além de forte, ele tem momentos de explosão, só que o Hulk dos quadrinhos, ele sempre age contra a covardia, a favor dos mais fracos, etc, etc, ele é o personagem do bem, vamos chamar assim, e a síndrome de Hulk, que é um nome que está se tornando popular, que tem um nome técnico de transtorno explosivo intermitente, TI, transtorno explosivo intermitente, estão pesquisando, devido a o quê? Devido a boletim de ocorrência, porque gera um BO danado, aí a análise da estatística de inteligência, que aí se faz uma inteligência em cima disso, está pontuando, está marcando as ocorrências que acontecem com pessoas que utilizam esse tipo de... Porque isso chega, essa forma, ela chega, na verdade, vinculada ao álcool ou a outras drogas, e quando se tem o toxicológico, não tem álcool, não tem cocaína, não tem heroína, mas se identifica os esteroides anabolizantes. Então, é um caos, é um caos, dentro da saúde pública, isso é um caos, isso é um caos, porque tem gente, imagina os efeitos colaterais da administração conjunta de outras drogas. A pessoa toma um esteroide anabolizante, mas toma rivotril, toma outras drogas pesadas que, em choque, potencializam a síndrome do Hulk. É gravíssimo, as pessoas não têm a dimensão da gravidade que o uso inadvertido de qualquer droga, e aí, trazendo para o contexto farmacêutico que nós iniciamos, as pessoas não têm noção do que pode acontecer com as suas vidas e de quem mora junto com elas. Tá bem. Doutor Orlando, vamos então colocar a doutora Bárbara Cristal, que é especialista em compliance, para ver o que precisa ser feito, com a colaboração dela, que é sempre muito bem-vinda. Gente, estou falando com o Fernando aqui, ele está entrando, tá? Enquanto ele está entrando aqui, eu queria ouvir de você, coronel, o que você acha dessa questão dos esteroides, se ele é ou não um problema de saúde pública? Isso eu acho que é legal, e o Navarro também. Se os dois puderem responder essa questão enquanto o Fernando está entrando, essa é a ideia, né? As pessoas, eles têm, vocês colocaram duas condições bem complementares, e acho que a visão do Fernando é um pouco distinta de algumas das coisas que vocês falaram, por isso que é legal essa mescla, né? Mas o que vocês veem hoje? Aí, no seu caso, colonel, se por acaso, além da saúde pública, também um problema de segurança pública? Obrigado, eu vou falar assim, é um problema de saúde pública quando se torna um problema, porque é o mau uso daquilo, então pode se tornar um problema sim de saúde pública, ok. Agora, a questão criminal, isso sim, porque isso é fomentado, isso fomenta o contrabando, o ingresso de produtos não autorizados pelas fronteiras e pelos portos e aeroportos, os portos são muito vulneráveis, eu digo até que os portos pelo volume de carga que chega pelos portos, eles são portas de entrada mais frágeis ainda do que as nossas já frágeis fronteiras. Para termos uma ideia, o Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras secas e mais ou menos 8.500 fronteiras molhadas, que é o mar. Nesses 17 mil quilômetros de fronteiras secas, são 588 municípios que existem na chamada faixa de fronteira, que é parte do território brasileiro que tem 150 quilômetros de extensão a partir da fronteira para o interior do território brasileiro. Inclusive, só como notícia, nessa faixa de fronteira o Exército Brasileiro tem poder de polícia. Bem, mas é uma fronteira extremamente permeável. Então, como essas drogas asilistas entram por contrabando, mais ou menos o que acontece, por exemplo, com o defensivo agrícola, que é proibido, mas entra por contrabando, é a mesma lógica. É um problema de segurança pública, porque é quadrilha que tem armamento, que para garantir o produto, são pessoas que andam ilicitamente armadas. Isso se dá num mundo subterrâneo, em que necessita de operação policial para que se dê combate a isso, porque a obrigação da polícia reprimir o delito é obrigação da polícia, é dever. Eles têm a obrigação de reprimir o delito. O policial que não o faz, ele está prevaricando, deixando de atuar como servidor público, que é a obrigação dele. Então, ele tem a obrigação de fazê-lo. Agora, é um crime muito difícil de ser percebido, porque o varejo dele é enorme. Ele é visto, mas ele é difícil de ser combatido. Porque não adianta pescar sardinhas também. Pescar sardinhas é bobagem. Você tem que ir nos grandes tubarões, nos grandes fornecedores. E você só consegue isso com operações de inteligência, que nós podemos falar mais para frente. E eu tenho sempre o cuidado de não demonizar também as pessoas que, como o doutor Leonardo falou, que por recomendação médica, nutricional, etc., utilizam produtos que são perfeitamente compreensíveis e eu tomo muito cuidado com as palavras por isso. Muito obrigado, Bárbara, pela pergunta. Bárbara, Fernando Sardinha, obrigado pela presença. Boa noite. Respondendo então esse gancho da Bárbara e complementando essa pequena exposição do coronel, sim, ele é uma questão de saúde pública e não importa se nós temos um, dez ou mil casos, é saúde pública, porque pessoas podem estar utilizando por vias ilegais uma substância que vai causar dano. Então, isso a gente tem que pontuar e levam essa demanda para dentro do SUS ou para dentro de um plano de saúde. Então, aquilo que é usado de forma correta, com prescrição médica, com acompanhamento multidisciplinar para se alcançar um objetivo e aqui, eu sei que isso é mais presente na vida do Fernando e ele vai poder explicar isso para a gente, como eu já havia falado anteriormente, isso não é ilegal, isso não é ilícito. E com relação ao produto em si, o produto, o esteroide anabolizante, ele não faz parte da famosa convenção de drogas, ele não está ali, vamos deixar claro, então nós estamos falando de tráfico de drogas, ele não está ali no hall daquelas um milhão de substâncias que são revistas a cada ciclo de pesquisas que saem ou entram da convenção mundial de drogas, não é isso, ele é um produto que vem para o Brasil e muitos deles sem regulamentação do órgão regulador, que é a Anvisa, é outra história, e por isso que eu abri a minha exposição falando que aos médicos e aos odontólogos, aos dentistas, é prevista a prescrição dos produtos, dos esteroides anabolizantes, por receita especial, então existe a possibilidade, o que a gente tem que analisar é os produtos, por que não estão registrados na agência, por que continuam chegando, como o coronel falou, por outras vias, e por que estão sendo utilizados sem o acompanhamento médico, com exames recorrentes, por que existem ali alguns danos que mesmo com o uso, com o acompanhamento podem acontecer e que precisam ser diagnosticados rápidos, para evitar que essa pessoa tenha um dano hepático, tenha qualquer outro tipo de dano no seu organismo, então Bárbara, respondendo a pergunta objetiva, um, dez ou mil casos nós estamos diante de uma situação de saúde pública, porque isso pode ser disseminado, tudo que acontece com relação ao cidadão pelo uso de um produto de forma inadequada, cai sim nas questões de saúde pública. Excelente colocação, doutor Leonardo, coronel Moretz, aí sempre tocando muito bem, ali sincronizou, e agora nós recebemos aqui o professor Fernando Sardinha, educador físico, uma lenda dentro do fitness aqui, as pessoas já estão saudando ele aqui nos comentários, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, obrigado por nos honrar aqui, e trazer luz a esse tema tão importante quanto a saúde física, a saúde pública, e mais do que nunca, eu tenho que passar a palavra aqui para a doutora Bárbara para recebê-lo, por favor, doutora Bárbara, faça as honras aqui ao nosso querido professor Fernando Sardinha, que já pegou, já deu para se alinhar no tema, ele que é um profundo especialista nessa área, vai trazer luz também aqui, mas ele já viu como que está a temperatura e já vai entrar agora no meio do fogo cruzado aqui, por favor, doutora Bárbara, faça as honras. Obrigado, Fernando. Obrigado a você. Os comentários do pessoal aqui, está todo mundo comentando aqui com a chegada dele, já diz muito, todos estavam aguardando lá, vários comentários aqui, todos estavam aguardando ele, que é o nome que hoje é a fonte do tema, então, Fernando, se você puder começar e der a sua visão sobre a visão dos esteroides antrogênicos aqui no Brasil hoje, por favor. Gente, boa noite, muito obrigado a vocês por todo esse crédito, eu não tenho certeza se eu mereço realmente a salvação toda, porque eu sou um cara muito simples, mas eu acho que aos 52 anos com 36 de carreira, eu tenho alguma coisa para acrescentar, nem que seja uma ideologia. A minha ideologia é da musculação e da música, porque são duas coisas que eu sou especialista, só faço isso na minha vida, sobrevivo disso há 30 e tantos anos e tal, então, eu tenho uma noção básica de que todas as coisas correlacionadas a isso eu posso ajudar por causa da experiência e pelo fato de eu estar forrado de gente boa do meu lado. Eu estou forrado de mestres, eu sempre estou bem informado com pessoas que são muito junto de mim, que são pessoas especialistas em cada área, porque eu tento me aproximar de vencedores. Há muito tempo que a gente tenta fazer uma triagem na sua vida para que você não se aproxime de perdedores, mas isso invariavelmente acontece por causa de estar exposto na internet, enfim, eu tenho os meus problemas que já são o suficiente, minando a minha cabeça e o meu coração a hora inteira, eu sou um cara muito emotivo, então eu lido com o meu coração, então é uma somatória de coisas que eu posso, sim, agregar para todos vocês, eu acredito. Então, muito obrigado, não tenho certeza do merecimento, mas esforçado eu sou, e eu sou muito forrado de gente boa do meu lado, então incluindo essa live, que para mim, sempre fiquei esperando ela, mas assim, é uma coisa, eu estou fazendo ao mesmo tempo 30 coisas, então eu posso falar sobre o esteroide anabólico de uma forma muito simples, primeiro de tudo, gente, ninguém, nenhuma asta médica no mundo, eu não estou defendendo nada, bem exemplificado, e eu também não vou pregar demagogia, porque eu uso esteroides há 35 anos, então eu, hoje em dia, eu funciono como um TRT, por causa dos meus 52 anos, até para me manter em determinadas horas do dia e da noite, como uma pessoa até em sua sã consciência, com as suas demandas de subidas de prolactina, estradiol e outros hormônios, então aqui não tem demagogia nenhuma, não vou pregar nada, não faço apologia às drogas, nem nada, mas eu não gosto de colocações que não são feitas, ou melhor, que são feitas de uma forma, eu não gosto de nada que seja injusto, eu sou bem como coronel, assim, sabe, eu gosto, a minha ideologia, toda a minha ideologia é militar, eu sou representante da polícia há 36 anos, já tive diversos batalhões na minha mão, já, enfim, eu tenho uma, eu sou um representante da polícia, então eu não posso ser leviando as minhas afirmações e eu não posso nem ensinar o vermelho para não dizer que estou fazendo alguma coisa fora da lei, então não tem demagogia, mas eu quero uma classificação boa para explicar para vocês que é uma coisa muito simples, nenhuma asta médica no mundo vai fazer um tipo de substância que vai te curar de uma patologia e dizer para você que você vai morrer, não existe isso, entende? Se você ler a bula da aspirina, você não toma, porque as contraindicações e ações alérgicas, etc, etc, tem que ser colocado obrigatório por lei e também para as patologias que são únicas, que são só aquela, então você precisa obrigatoriamente explicar para as pessoas, só que para quem é especialista nisso, como amigos meus, doutor Lucas Caseri, Jorge Yamamoto, Leandro Almeida, Paulo Muzio, eu tenho uma infinidade de caras especialistas em hormônio, que só fazem isso da sua vida, são os pesquisadores máximos que nós temos aqui no Brasil, João Alberto de Matos, etc. Esses caras me ensinaram que exatamente você tem que classificar a determinada droga, como ela foi feita e não demonizar ela dizendo que vai matar todo mundo, porque isso não existe, nenhuma asta médica conseguiria uma aprovação qualquer, seja da Anvisa ou de qualquer outro lugar do mundo, que no esteroide não é só brasileiro, esteroide é do mundo todo, então não existe um só remédio, um medicamento usado para uma patologia que vai falar para você, olha só, nós vamos fazer uma droga aqui, chama-se decanoato de neandrolona, então ela é usada para raquitismo, mas você vai morrer, isso não existe, então o esteroide é demonizado de uma forma que não é verdadeira, nos últimos 32 anos foi comprovado nenhuma morte, escutem bem, eu não sou aliviando as minhas palavras, não existe uma morte datada com verdade sobre esteroide anabórico, que tomou esteroide e morreu, não existe isso, entende? Isso é, são dados básicos, a gente é só entrar em, tem saudetotal.com.br, tem Instituto Michael Kugan, tem o próprio Lucas Cazelli, que é o pesquisador máximo nosso hoje em dia, um dos maiores especialistas que nós temos o que acontece é exatamente o que o Leonardo falou, que tem muito sentido, que é você usar uma droga com um comitado, ou seja, colocar uma droga junto com a outra, que as duas têm cadeia junto, exemplo, eu estou tomando aspirina em jejum pela manhã e à noite eu faço jejum intermitente e antes de dormir eu ponho bicarbonato de sódio, porque eu acho que o meu hálito fica melhor, sei lá, uma droga com uma substância que pode ser aminoácido, vitamina ou mineral, associada, se tiver uma função cognitiva ou de sistema nervoso central, ela pode sim prejudicar uma outra, ah, eu cheiro pó e ao mesmo tempo vou tomar um termogênio, vai morrer, né, então, isso é muito verdadeiro, o que você pode associar e o que você não pode associar, e por isso tem que ter o médico para exemplificar isso, agora, classificar o esteróide anabólico como pomba é muito, muito chulo para mim, é um negócio muito tolinho, muito bobinho, por quê? Porque bomba é o anticoncepcional que muitos endócrinos passam para as suas folhas, para as suas filhas, isso é uma bomba, isso acaba com a saúde da mulher, isso é comprovado para todos os especialistas de hormônio, todos, a não ser os caras que não lidam com isso, que é o cara que ele prescreve estrogênio para a mulher e fala que o Sandra Rola vai matar ela, então esse profissional é o tipo de profissional que tem que apanhar na cara, tem que tomar uns bons tapas na cara, não é questão de ele prejudicar ou não, ele só está fazendo um trabalho, um desserviço de informação, se ele é um especialista, se ele é endócrino, ele vai simplesmente falar sobre um derivado de testosterona tão bem quanto ele pode falar um derivado de, sei lá, estadual, ele tem que falar o que é verdade, é igual um jornalista que inventa de falar sobre futebol, o jornalista ele é um técnico, não, então ele tem que perguntar para o técnico, quem entende é o técnico ou o jogador de futebol, aí vai lá o jornalista e fala um monte de pergunta idiota para o técnico e o técnico estilo do Filipão manda ele as favas e aí ficam magoadinhos, então o que nós estamos falando aqui é exatamente isso, por quê? Nós estamos comentando sobre coisas que são específicas, Leonardo falou, o coronel falou sobre coisas que são verdadeiras, sobre lei, sobre ordem, respeito, está tudo certo, eu estou falando uma parte que é como se fosse que os meus amigos que estão aqui me informando todo dia sobre o assunto para demonizar, para não demonizar o que não é para ser demonizado, se você tiver 60 anos e o órgão sexual, o pipi não estiver levantando, você precisa de hormônio, então você não vai tomar e vai morrer, isso é mentira, então você vai precisar da testosterona, quer você queira ou não, não adianta as pessoas ficarem preconizando, é porque você está tomando bomba, porque isso é uma bobagem, é só um esteroide, um recurso egogênico para você melhorar uma capacidade física ou capacidade que seja de tirar a sua depressão, por exemplo, o esteroide foi criado na década de 30, então muitos senhores com 70 anos de idade que não tinham mais relação sexual e também dinamismo na vida, entravam em depressão, se minha filha, minha filha tem 20 anos e é o amor máximo da minha vida, se minha filha tivesse nascido precoce, eu daria decanoato de nandorona para ela, é muito simples, esse é o tratamento, meu pai está convalescente pós-covid, ele não entra, ele vai, eu levo ele para treinar, ele levanta e tal, mas está fazendo hemodiálise, porque teve a desgraça de o covid falhar os rins dele, qual é o que ele tem que tomar agora, decanoato de nandorona, esteroide anabólico, não existe outra coisa, não existe, então eu não gosto de coisas do gênero demonizando e aí dizendo que todo mundo é traficante de droga, entende, eu não gosto muito, porque aí todo fisiculturista, eu se eu for abrir meu leque de raio de ação, acho que já está dando para vocês verem qual que é a minha linha de raciocínio, eu gosto das coisas justas, se a pessoa chegar para mim e falar, ah, você é um tomador de droga, eu falo para ela, ou eu mando ele se fuder, ou eu falo para ele assim, meu querido, olha só, eu não tenho nada para te falar, porque a quantidade de informação que eu tenho aqui dentro e de emoção que eu tenho aqui dentro e que eu faço todo santo dia, você não aguentaria uma semana na minha vida, então as pessoas não sabem realmente o que você está fazendo e o que você estuda, a ideia é você maltratar a polícia porque um bandidinho vagabundo fez alguma coisa errada e a polícia foi enérgica, aí a polícia toma tiro de um cara que saiu do carro sem mais, sem menos e saiu atirando, aí tem uma população mais vagabunda ainda que vai lá e fala mal que o policial foi muito forte na hora de uma rota, por exemplo, chega lá e faz uma pegada forte, se a rota fizer uma pegada forte em mim, eu vou só seguir o que ele está falando, eu não tenho medo de leis e regras, eu sou homem de bem, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo de fazer o que está feito na lei? O policial não sabe se eu vou sair atirando, então isso é o que eu gosto, eu gosto das coisas justas e certas, o que é verdade? A verdade é esta, esteróide anabólico foi criado para isto, para raquitismo, anemia infratária, pessoas convalescentes, crianças convalescentes, idosos, mulheres com osteoporose que caem no banheiro e quebram o fêmur e se fode toda, se ela tivesse feito um tratamento de osteoporose com esteróide anabólico e levantado o peso na academia, ela não quebraria o osso nunca, porque só a musculação já aumenta em 79%, diminui o 79% a fraqueza da calcificação óssea, por que? Porque o cálcio não vai para o osso direto, ele precisa do músculo, e o músculo é reforçado com o que? Esteróide anabólico, quando precisa, se não precisa, não toma não, muito simples, então o que é verdade que é mentira, só todo mundo colocar a ideia, o coronel falou uma coisa assim, isso aqui precisa ser feito assim, ele que conhece disso, o Leonardo explicou exatamente aquilo ali, isso aqui, é isso assim, isso aqui precisa ser feito para que seja regularizado e para que nós não tenhamos um monte de falsificação no mercado e que não tenham empresas entrando para tudo quanto é canto e fazendo esteróide no fundo do quintal, e é um problema de saúde pública, é lógico que é, só que o âmbito de ficar pensando que esteróide é um problema de saúde pública por causa da substância é um absurdo, é muito fora da minha consciência, entende? Leonardo, deixa eu te falar uma coisa, é rapidinho, rapidinho, eu não vou resistir, não, eu que peço perdão, esse, o que você falou é uma coisa das mais importantes que a gente tem quando a gente fala de saúde, é dar segurança para quem adquire alguma coisa daquilo que tem dentro, esse é um ponto, e isso o Estado não pode abrir mão, você tem que saber o que está sendo colocado na boca, no nariz, na orelha, ou na corrente sanguínea de alguém, pelo amor de Deus, o Estado não pode abrir mão dessa responsabilidade que é dele e jogar, por exemplo, em cima dos profissionais, isso não pode, de forma alguma, desculpa, é que você falou exatamente isso e eu tenho lutado muito, aquilo que vai na boca, no nariz, no ouvido, no olho ou na corrente sanguínea, o Estado tem que ser responsável por isso. Concordo muito, é exatamente isso, a minha colocação foi exatamente sobre o controle, até fica fora do que eu estou falando, o controle sobre a droga fica fora disso, o que eu estou falando é só sobre o medicamento, as pessoas demonizam o medicamento, o problema de saúde pública vem em função da administração do medicamento, não, da qualidade do medicamento que pode sim influenciar na saúde da pessoa só por subdosagem ou superdosagem, ou falta de higiene, não interessa, isso tudo, a gente põe tudo em um bala e fala, isso aqui tem que ser regularizado, não tem como, o que eu falo sobre a substância é que a substância é falada como um lixo, como uma coisa que vai te fuder, e isso é mentira, isso é mentira, não existe isso, agora, eu vou tomar aspirina em jejum pela manhã, você vai ter úlcera, vai se fuder, não vai ter como, então, eu gosto das coisas certas com relação à parte estrutural, química, médica, e tudo mais, eu acho isso que é muito importante as pessoas saberem, pela informação, e é exatamente o que o Leonardo falou, por quê? Se você pegar a informação verdadeira daquela substância, você precisa saber o que está colocando para dentro, porque aquilo ali você pode encontrar na esquina, é muito sério isso, muito sério, então, essa é a minha forma de pensar, gente, me perdoem se eu me estendi um pouco mais, mas é só pelo fato de imaginar que o esteróide anabólico, ele pode, vou dar um exemplo básico, como eu sou treinador de policiais, eu posso salvar uma vida fazendo um levantamento de peso, mas não é salvando a vida só do trabalho, porque o cara não trabalha só, ele não está trabalhando com a farda, o cara que está fora da farda, ele é assaltado, e ele também tem que defender a família dele, não é? Então, com o meu treinamento, eu posso salvar a vida de uma família, o esteróide anabólico, a linha de pensamento é que é uma droga igual a qualquer outra, simples assim, é usado para isto, então, uso para isto, não vai dar certo, então, tudo que for com essa mentalidade, fica mais fácil da gente entender, o problema é todo mundo demonizar uma coisa que não pode ser demonizada, ela foi criada para ajudar, não para matar ninguém, não é assim como eu estou falando de aspirina, estou dando um exemplo, figurado, porque muitas pessoas usam aspirina, a quantidade, a percentual de uso é um absurdo, então, até como antitérmico, e eu uso aspirina todo santo dia, por quê? Porque eu melhoro a capacidade do meu cérebro de ficar em uma temperatura melhor durante o sono e menor, porque ele é um antitérmico, então ele faz a temperatura que não ia abaixar e faz com que melhore a produção dos neurotransmissores, é uma simples droga que você usa em pequena quantidade para antes dormir e ainda tem uma facilidade incrível para você proteger as coronarianas de infarto, com pano ilimitado durante o sono, então é uma coisa que você pode usar errada e certa como todas as outras, então é isso que eu só quero falar, que a substância tem que ser exemplificada para a sociedade, escrito a hora inteira, colocado lá, o fumar vai te foder, mas tomar um esteroide não vai se tiver uma prescrição para você, se você precisar, simples assim, se não precisa, não toma não, eu não preciso tomar aspirina, então não toma, mas para isso precisam as pessoas saberem que a substância ela pode salvar uma vida, se minha filha fosse precoce, tivesse saído de seis, sete meses, eu ia dar esteroide anabólico, e se o médico brigasse eu ia falar para ele, você é um louco, porque é o único tratamento que existe, em toda bibliografia autorizada é isso, então eu teria que dar, meu tratamento do meu pai agora, se não tomar, vai ficar do jeito que está, eu tenho onze cirurgias no meu corpo, onze, por causa das artes marciais, por causa de acidentes caseiros, eu nunca me desenho na musculação, trinta e seis anos, e nível competitivo, que eu só, modéstia à parte, eu só faço isso, são cento e quarenta e uma competições, então eu sei o que significa uma competição, e eu sei que eu chega a levar meu físico, meu estresse emocional, orgânico, emocional e orgânico ao limite, eu sei disso, e no entanto, eu sou um cara mais preso à saúde do que noventa por cento da população brasileira, então, tudo parece que fica meio frágil quando tem mal informação, porque aí fica fácil você demonizar todo mundo, ninguém estuda nutrição em fisiologia como um físico turista, e no entanto, a pessoa olha e fala, é, é um tomador de droga, ninguém aguenta uma semana na nossa vida, pesar comida, jogador de futebol, ele joga agora quarenta e cinco minutos, descansa quinze, toma uma água, joga mais quarenta e cinco, ele sai e vai para a churrascaria, eu vou para a minha balança e peso cento e sessenta gramas de frango, eu peso cento e cinquenta de arroz, e vou colocar um vegetal junto para dar um quebrado da cadeia glicêmica do arroz branco, aí dali uma hora e meia, eu não estou com o mínimo saco, mas eu tenho que tomar quinhentos ml de água, junto com a comida, eu coloquei o complexo B, um vitamina C, e às vezes tem que colocar um multivitamine com a sua ganda, que atleta que precisa fazer isso, e para que que eu vou tomar, porque eu estudei, eu sei que estou fazendo, eu sei que é o mais importante para a minha execução dos movimentos, para ganhar volume muscular, ficar com nível de gordura mais baixo, e eu sou um cara preocupado com a minha saúde, porque eu sempre fui assim, eu nunca fui de fazer ciclos de receitas das pessoas, fazer a dieta da lua, a dieta do sol, nada disso, nunca fiz, eu sempre fui um cara que pegava e ia fazer cursos estudiosos demais, sou louco pela coisa, sou apaixonado por isso, então eu sou um cara que me preocupa com a minha pele, me preocupa com o suco gástrico, contrato gástrico intestinal, que é uma das coisas mais importantes, eu sou regularizado em tudo, eu tomo X água por dia, eu tento dormir X horas, a única coisa que eu não consegui ainda, que eu não descobri a fórmula mágica, é bloquear o estresse que o coração demanda para a gente, porque eu sofro com os policiais, estou sofrendo com a situação do país, com um monte de coisas, não quero entrar na parte política aqui, mas eu sofro muito, sofro muito pelos meus amigos, e então eu não consegui ainda eliminar o estresse da minha vida, eu sofro pelas histórias que os meus amigos me contam, sabe? Eu sei o quanto que é difícil a pessoa ser ela, o quanto que é difícil ela se manter como homem de bem num monte de cobra do lado, e principalmente, leis que não protegem o homem de bem, leis que não protegem o homem da lei, é um absurdo do absurdo, não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande, é muito séria, mais séria do que tudo que nós estamos falando aqui, porque, enfim, é isso, eu só não consigo eliminar o estresse, o resto... Fernando Sardinha, meu Deus, realmente, a sua fala, as suas colocações convalidaram não só a importância do tema, mas a sua importância aqui para essa mesa virtual, a sua importância como educador físico, como aquele que realmente vive a vida prática, e trouxe aqui agora uma visão bastante aproximada dentro daquilo que o doutor Leonardo, o coronel, falou. O coronel agora vai nos brindar para fazer esse fechamento. É uma pergunta, o coronel há muito tempo está querendo essa participação, ele gostou imensamente, porque ele já estava falando, Fernando, Fernando, precisa vir logo, Fernando, precisa vir logo, Fernando chegou, coronel, vai lá, coronel. Muito obrigado, Fernando, eu queria lhe agradecer, você deu uma visão absolutamente necessária a esse debate, que é a da ponta da linha. Muito lúcida. Muito, é a da ponta da linha, você é a ponta da linha, você é um especialista, e eu queria lhe fazer a pergunta, o nível de consciência que você tem, de informação que você tem, que não foi só 30 anos puxando ferro, foi 30 anos lendo, estudando e aprendendo. Os profissionais, educadores físicos de hoje, eles saem com o nível de informação das universidades, eles saem na sua visão, eles têm esse preparo, o acadêmico de educação física, que é o educador físico, no final, ou até mesmo também de fisioterapia, mas mais o educador físico. O que você acha, na sua opinião, na sua informação, que ele sai com esse nível, com esse grau de... Coronel, eu acredito que a faculdade não ensina não ensina um terço, um décimo, talvez, do que a vida ou os cursos específicos para cada área ensinam. Os profissionais saem muito cruz, muito cruz, só fazem cagada na sala de musculação, essa é a verdade. Entram com demagogia de mostrar o diplominha na sala de pesos, que a gente tem vontade de rir. O cara não sabe o que é uma barra de agachamento nas costas e chega lá com a indumentária de como se fosse o dono da verdade. Nós estamos tão... Nós estamos assim... Sabe, eu como profissional de educação física também, eu fico pensando, coitadinho, vai sofrer muito porque ele vai descobrir o quão pequeno ele é se ele não fizer um curso específico para cada área. Quer dar aula de vôlei? Vai fazer vôlei, filho. Vai lá pular, vai bater bola, vai jogar muito, porque você não vai saber se você não fizer aquilo ali. Então, a mesma coisa eu falo, eu posso falar da musculação, mas eu falo de outras especialidades. Não adianta o cara sair da faculdade achando que ele vai chegar no mercado de trabalho e tem mais. Graças ao bom Deus, eu tive os meus problemas para entrar no mercado de trabalho. Só que eu fui meio visionário pelo fato de ser sempre um atleta profissional, um atleta com cabeça de profissional junto. Hoje em dia, eu sou atleta profissional, só que eu sou profissional em três federações diferentes e eu sou amador em sete. Sem falsa modéstia, mas eu sou recordista mundial. Eu sou o único atleta do mundo que compete por dez federações. Eu sou recordista absoluto. O segundo colocado é por quatro, que foi o Bill Peer. Então, eu falo com orgulho, por quê? Porque eu fui experimentar quais são as federações que realmente valorizam o atleta, valorizam o esporte e me trazem algum benefício para a minha carreira. Porque a minha carreira é mais importante do que qualquer federação. A minha carreira que é importante. Foi na minha carreira que eu salvei as pessoas. Foi na minha carreira que eu consegui cuidar de tantos policiais. Foi na minha carreira que eu consegui dar o sustento para a minha família. E hoje em dia eu tenho mais de dez famílias ao meu sustento graças aos meus treinos. Então, eu procurei fazer com que as federações fossem menos importantes do que a minha carreira. E a mesma mentalidade o professor de educação física tem que saber que a faculdade não é dona da carreira dele. E se ele não fizer um curso especializado onde ele quer, ah, eu quero nadar. Vai nadar, filho, porque senão você vai apanhar da vida. Você vai ser ridicularizado pelos profissionais que estão lá. Existem diversos técnicos de futebol que entendem tudo e mais um pouco. Ex-jogadores, normalmente, caras que batem bola com os seus atletas, cara que fica ali no meio, rola no gramado, sabe o gosto da grama na cara dele, sabe o quanto que coça nas pernas a grama. Entende? Esse, muitas vezes, nem é formado. E aí, o professorzinho de educação física, o professorzinho que eu falo, é aquele cara que chega com petulância, achando que ele aprendeu tudo na faculdade. Aí ele chega ali, aquele senhorzinho que é um manga daqui de Beirão Preto, ele vai lá e dá uma aula pra ele. Coitadinho. Você precisa aprender muito, filho. Então, o que eu acredito é ter... Acabou a era dos generalistas. Acabou. Né? Então, eu estou pensando, por que não fazer uma especialização em alguma coisa, já que você está se propondo a fazer aquilo? Né? Tem amigos meus, eu tenho um amigo meu especialista em joelho, que chama-se Fabrício Fogainholo, e eu falo com o maior orgulho, porque eu aprendi tudo de articulação do joelho, graças a ele, porque eu também tenho as minhas lesões, graças ao jiu-jitsu, judô e tal. O Fabrício é um dos maiores ortopedistas do país, mas ele é joelhista. As teses dele são colocadas até em todos os países. Áustria, ele fez especialização em Canadá, ele defende teses pela Europa toda. O cara entrou para a medicina de Ribeirão Preto pela USP, ele entrou para a USP com 16 anos sem cursinho. É um crânio, é um gênio, um cara fora da curva. E ele treinava comigo, é meu parceiro de treino. Este cara se especializou em joelho. Pergunta para ele falar de ombro, ele pode te ajudar, mas ele vai te instigar a ir com um amigo dele que é especialista em ombro. Então, o professor de educação física não sai preparado de lá para as especificações da carreira. Ok, Fernando. Muito obrigado, professor Fernando. E, Leonardo, então eu passo para você uma pergunta, se me permitem. Então, aí, Houston, nós temos um problema, porque a regulamentação poderia obrigar a ter na universidade uma carga X de horas dada por especialistas para que o acadêmico saia de lá com uma orientação melhor. O que você poderia complementar, por favor? Mas isso se dá em todas as áreas direcionadas à saúde. Nós temos essa deficiência na medicina, nós temos na educação física, na fisioterapia, na farmácia. Existe essa questão, e eu falo porque atuando aí com direito médico, meu contato direto com médicos e profissionais de saúde, isso é muito claro. Os próprios médicos falam isso. um médico hoje com 10 anos de formado, com uma especialização, com RQE registradinho, ele fala que lá na faculdade teve déficit na matéria X, Y e Z. Então, a readaptação dos currículos, e aí a gente sabe que não é tão fácil. Não é assim, de uma hora para outra, você incluir uma matéria, não é tão fácil, mas aí a gente tem que analisar o mundo de hoje e a gente sabe que a informação não qualificada infelizmente está sendo utilizada. Por quê? Porque ela é de fácil acesso. Então, eu consigo qualquer informação sobre tudo de uma maneira rápida, utilizando a internet, mas não significa que essas informações são factíveis, são provadas ou que devem ser utilizadas. E é o filtro que o Fernando acabou de falar. O médico de joelho, daqui a pouco vai ter o de joelho esquerdo e o de joelho direito, porque é assim que tem que ser as coisas. A pessoa tem que ter especialidade naquilo, não é uma brincadeira a história do joelho esquerdo ou do direito, mas o joelho é específico, o ombro é específico, as articulações da mão. Na farmácia, você tem diversas sub-áreas dentro da farmácia, na fisioterapia, você também tem diversas sub-áreas e acho que é muito difícil se pensar em uma readaptação de currículo universitário para se chegar a esse nível de qualidade. Eu acho que não é possível isso numa virada de chave rápida. O que você tem que ter é dentro da faculdade os alertas específicos para que esse profissional, na hora que colocar a cara no mercado, ele tenha consciência daquilo que ele vai fazer e procure a especialização, um curso de capacitação específico ou consulte profissionais que estão na área há mais tempo e isso em todas as áreas da saúde, biomedicina, técnico de enfermagem, enfermagem, médico, todos eles, fisioterapeuta, farmacêutico, todos eles. não dá para o cara querer colocar a mão sem ter a bagagem anterior. Vai dar errado, vai prejudicar pessoas e na área da saúde a gente não pode admitir isso. Furar a parede num lugar errado você pode pegar um cano ou uma tubulação elétrica que você conserta. Você pode ter um prejuízo material, mas você conserta. Agora, se você errar a dose para um ser humano, você pode gerar uma lesão permanente para essa pessoa que ela vai carregar o resto da vida isso. Então, é esse o cuidado que a gente tem. Precisa ter, mas essa readaptação de currículo, infelizmente, não é fácil, coronel, não vai acontecer, porque o que acontece no mundo dos fatos é diferente daquilo que acontece no mundo dos livros. Então, para a gente trazer essa discussão para que essas duas situações andem juntas é muito difícil. Muito difícil. Necessário, mas é difícil. Tá. E o doutor Orlando, se me permite fazer outra pergunta para o Fernando? Coronel, por favor, fique à vontade. Vamos explorar o Fernando aqui, vamos apertá-lo no bom sentido, porque... Várias pessoas aqui no chat, coronel, estão concordando aqui. O Alex só hoje está animado. Está animado. Apertar o Fernando só dá para fazer virtualmente. Só virtualmente, porque são... Pelo amor de Deus, vamos lá. Agora, Fernando, você falou com maestria a respeito da questão do demonizar, que foi uma palavra até que eu... Um verbo que eu utilizei aqui duas vezes até antes da sua brilhante entrada aqui, que o receio meu também era a demonização. Agora, por que que acontece na ponta da linha tanta compra, que tráfico irregular dessas substâncias? Os médicos, eles têm preconceito em receitar? Ou eles não sabem? ou o SUS não receita? Por que que dá... O que dá origem? O que que aconteceu com a lei seca nos Estados Unidos? Proibiram a bebida e todo mundo começou a beber e a comprar no contrabando. Então, o que que acontece? É preconceito? É desinformação? O que que acontece que há esse crime de roleta de metrô? Por favor. Coronel, eu acredito que seja multifatorial. Nenhum problema de saúde pública é muito simples, porque mexe com biologia. A biologia do ser humano é a coisa mais variável que existe na natureza. Então, foi o que eu falei, não adianta você demonizar alguma coisa que seja obrigatoriamente usada para coisas boas, dizendo que aquilo é só para coisa ruim. Não existe um percentual para você colocar qual medicamento é mais econômico ou mais funcional para determinada patologia. Se o cara está precisando para agora, é emergencial. Eu quero que se dane 10% de risco. Entende? a emergência, a parte médica, a gente sempre pensa desse jeito. Todo mundo que lida com isso ou que sabe o que está falando sobre a saúde. O problema da saúde pública é isso. É multifatorial, é muita coisa junto. Então, não pode generalizar, por isso que não pode demonizar nada, porque tudo é relativo. O que é bom para um mata o outro e assim por diante. Eu acabei fugindo um pouco da sua pergunta, Coronel, me perdoa. É muita informação, muita coisa. eu vou puxando um monte de informação na minha cabeça e tudo mais. A falta de informação ainda é um mecanismo para... É mais ou menos assim. Se você não tem informação ou se você demoniza alguma coisa, é porque você ou foi ignorante por não estudar ou é ignorante por não querer saber, que é outra história completamente diferente. Se eu for estudar as coisas que um... Sei lá, por exemplo, se eu for estudar sobre a polícia, como eu já fiz muitas vezes, eu vou estudar sobre o que o soldado ou a polícia ou as leis, eu tenho que estudar sobre aquilo ali. Não adianta eu ficar falando sobre uma coisa que eu não estudei ainda. O endócrino estudou. O problema é que ele está mais preocupado com a visão da pública, daquela senhorinha que não conhece buru patavinas. Ele fica preocupado se a pessoa vai falar assim, não, olha, o seu marido com 50 anos está precisando de reposição hormonal. Então, vou dar para ele esteroide anabólico. Então, além de uma linha de preconceito tola por muitos médicos, tem a falta de informação, porque se todo mundo soubesse o que é, não é só esteroide não, estou falando de tudo. Meu pai tomou 16 anos diurético e o erro da médica que faz ele fazer hemodiálise até hoje em dia, porque ela falou que a pressão dele de 16 por 11 era a pressão dele. Então, ele tomava furosemida, que é o diurético mais potente que tem e acabou correndo, cara. Não é? Então, quer dizer, é um diurético que usa para baixar a pressão. Tá, mas automaticamente ele expela potássio e sódio, ele tira todos os eletróides e vai esgotando toda a excreção de ureia dos rins então se o cara tá fazendo um nível de proteína alta e ele tem uma excreção de ureia maior ele se fode. Então, quer dizer, tem que ter ciência nisso, não é? Meu pai tá fazendo hemodiálise pra sempre com 80 anos e foi uma furosemida. Então, isso é ridículo. Por quê? Porque é um preconceito pro médico é simples, ele estudou sobre isso. então se ele estudou sobre isso ele tem que conhecer todas as facetas. É a mesma coisa um nutricionista que fala mal de suplemento natural. É um idiota, ele tem que voltar pra faculdade. O whey protein é só o soro do leite desnatado. É muito melhor do que a parte branca que ele come que ele manda as pessoas comerem o queijo de Minas e o whey protein é o soro do leite. O whey protein é o supra-sumo da nutrição. E aí ele vai falar mal do whey protein e vai falar bem da caseína que é uma proteína bruta que eu sou alérgico. Se eu tomar agora eu vou pro banheiro dali meia hora. Entende o que eu tô falando? É muito é multifatorial mas uma coisa muito simples é ir atrás do que é lógico. Vai atrás da lógica que não tem erro. A lógica diz que o nutricionista tem que estudar sobre o suplemento alimentar porque ele é extraído do alimento. Pelo amor de Deus. Maltodestrina é a avó da gente que pega a maltodestrina que é a maizena e faz bolo. Há 190 anos. Aí a pessoa que fala mal da maltodestrina tem que apanhar na cara. Então você entende? É uma demonização de coisas que são óbvias são lógicas. O medicamento é outra história. Então o médico vai lá e prescreve pra mulher um anticoncepcional e como eu falei pra vocês inclusive acho que eu falei isso no nosso grupo explicando sobre algumas clínicas anti-aging algumas clínicas de fertilização dos Estados Unidos que tem um contraceptivo. Qual que é o contraceptivo? Eu particularmente acho genial. Não sei o que o professor Leonardo o coronel Orlando que vocês pensam a Bárbara eu não sei o que vocês pensam a respeito mas eu gosto de ser cavaleiro. Todas as mulheres da minha vida seja minha mãe minha filha minha ex-esposa que é minha melhor amiga assim como as minhas ex-namoradas e pessoas que estão relacionadas comigo do sexo feminino como a Bárbara que é uma querida sabem que eu gosto da ideia do homem proteger zelar pela mulher e a hora inteira ficar preocupado com o bem-estar dela isso é meu. Tudo bem vamos lá eu sou muito mais dentro de exames em que uma clínica um endocrinologista faz uma consulta pra mulher e passa um anticoncepcional que fode a pele fode a libido a mulher acaba com o relacionamento dos dois isso não é uma coisa eu tô falando uma coisa aqui que eu tenho certeza se tiver 100 pessoas aqui 92 falam a mesma coisa que o prejuízo da libido por causa da má administração de anticoncepcionais pra manter a fertilidade ou seja pra impedir a fertilidade ou seja pra ter um controle familiar de dinheiro de tudo prejudica o relacionamento e traz diversos fins de relacionamento pela simples falta da libido eu tenho certeza porque eu tenho dados pra falar com vocês sobre isso então o que eu penso na ideia de proteção do homem proteger a mulher e preocupar-se com ela existem clínicas que fazem a endocrinologia não só pra mulher a mulher chega pra consultar ela e ele faz um exame no homem porque as vezes o homem tá com o nível de testosterona um pouquinho baixo eles vão lá e administram enantato de testosterona cipionato não importa pra fazer com que o homem seja é um agente contraceptivo pra fazer com que o homem melhore a libido os dois ficam tem um relacionamento muito mais fervoroso e tudo mais ao invés de ter o contraceptivo colocado na mulher que fode ela que faz ela ficar cheia de problemas com menstruação toda desregularizada tem umas que melhoram e cai essa espinha na cara ela baixa a autoestima dela a outra fica com retenção de água que sobe 20 quilos e etc 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 não estou demonizando tô falando que é verdade a mulher que toma um anticoncepcional e não fizer um tratamento não sabe que realmente precisa aquilo ali só por causa de um desnível de estrogênio ou que seja uma déficit de testosterona ela vai sentir isso eu não preciso nem falar não tô preconizando tô falando que pode ou não deve ser usado agora nesse caso dessas clínicas eu acho maravilhoso porque colocando testosterona pro homem toda parte de testosterona toda a relação de testosterona se tiver pra baixo ela se transforma em ácida isso é bioquímico se ela estiver pra cima ela é alcalinizada sempre vai ser assim quantidades altas de testosterona na próstata de um homem ele está em um ambiente alcalino quantidades baixas ele está em um ambiente ácido acidez você já sabe ou relacionadas a vários problemas de saúde inclusive câncer etc etc alcalinidade até a água que você toma faz parte da sua saúde pelo fato de tratar de colocar enfim não quero entrar nessa parte mas só pra vocês entenderem então acredito que a falta de informação dos médicos o preconceito da sociedade porque é mal informada e tem aquele imbecil que fica falando a hora inteira que isso aqui é matar e isso aqui não vai melhorar que tal o cara morreu por causa disso e etc mas eu acredito que tem como melhorar isso porque se a informação for colocada como regra o médico é obrigado a ele estudar sobre todos os hormônios ele não vai estudar sobre cortisol fazendo endocrinologia ele tem que estudar sobre tudo até melatonina e aí a regra proíbe no Brasil agora não porque tem a farmácia de manipulação e é uma imbecilidade de marca maior proibir melatonina é um hormônio dos melhores antioxidantes que existem é melhor que N-acetil-cisteína é melhor que vitamina C é melhor que você mudar sua alimentação e regulariza e zera o seu relógio biológico que faz tanto falta pra todo ser humano melhora a capacidade enfim capacidade de oxigenação do cérebro etc, etc e não faz a sua melatonina ser produzida em menor quantidade se você suplementar porque a sua ela nunca vai parar de produzir desde que você fique com o globo ocular aberto se você abre o globo ocular no claro a claridade manda pra glândula pineal que está atrás do globo ocular ela pega a capacidade da parte nervosa dela que é luz ele fala vou ter que trabalhar então a glândula pineal secreta e não joga melatonina na corrente sanguínea porque não está na hora de descanso e se você abrir o olho no escuro que é uma técnica muito fácil todo fisiculturista sabe quase que é você abrir o olho no escuro porque aí o globo ocular capta a escuridão e joga pra glândula pineal a resposta de que estou dando estímulo de que estou precisando descansar e aí produz-se mais melatonina natural só que você suplementando você aumenta a sua capacidade de entrar em movimento rápido dos olhos que é aquele relance de liberação de hormônio do crescimento que acontece 50 minutos 60 minutos após você adormecer então por que que a melatonina é proibida babaquice essa é a palavra babaquice então é só informação é só informar né se pegar um tipo de droga e você pegar 15 existem patologias pra tudo então é tudo relativo você não pode estudar sobre o humano tem que estar sobre tudo e ficar livre de preconceito inclusive preconceito de ouvido de ficar a sociedade fica demonizando uma coisa e você sendo profissional continuando levar adiante isso não é eu sou professor de educação física vai falar pra mim que a composição corporal de um ser humano é melhor fazendo sei lá funcional eu vou rir porque a composição corporal não existe nada maior do que levantamento de peso pronto acabou não tem dificultir é fisiológico então eu estudo aí a pessoa fala pra mim não mas eu tô fazendo os movimentos que o parte funcional me melhora pra mim a minha capacidade de rolar no jiu jitsu no chão a minha facilidade de mexer de lutar no chão que é o jiu jitsu melhora com a capacidade funcional eu falo pra ele ó parabéns porque eu já estudei isso eu como profissional de educação física eu tenho que estudar então eu já estudei o funcional é bom sim a ginástica natural de você imitar os bichos funciona demais parte marcial você imitar canguru imitar jacaré imitar macaco fazendo os movimentos no chão agora vai brigar comigo que musculação é o melhor esporte pra ter base pros outros esportes eu só vou posso ir então o profissional tem que estudar sobre tudo e não ter preconceito sobre nada essa é a verdade excelente Fernando excelente parabéns mais uma vez pelas suas colocações antes da gente continuar vou passar pro coronel e a doutora Bárbara quer fazer um comentário em cima disso também mas o doutor Leonardo precisa sair eu vou dar a palavra pra ele agora pra ele se despedir aqui em um minuto que ele já tá atrasadíssimo pra um compromisso que ele falou que tinha que sair às 18h30 Leonardo pelo amor de Deus me desculpa falei demais não, não de forma alguma é que eu tô com uma reunião que tem um fuso horário e é às 18h45 então por isso que eu tinha colocado o deadline às 18h30 mas tá tudo certo só agradecer parabenizar externar o quanto eu fiquei feliz pelo convite eu já havia falado no início de participar dessa discussão é uma discussão que a gente não tem como exaurir o tema o tema a cada momento a gente vai pinçar uma especificidade dele porque ele é importante saúde qualidade de vida bem-estar sexo relacionamento tudo tá envolvido né então o tema foi importante é importante fico à disposição Orlando você falou de organizar uma nova rodada fico aí à disposição e agradeço mesmo pela oportunidade de estar com vocês nessa noite Bárbara obrigado pelo convite Coronel muito obrigado Fernando parabéns pelo pelo seu trabalho parabéns pela tua carreira dentro de um esporte que a gente sabe que também aqui no Brasil acaba sofrendo aí uma série de preconceitos por causa da famosa bomba como você colocou que não pode ser utilizado de forma nenhuma mas parabéns pela sua persistência não é qualquer um que tem um milhão de seguidores no YouTube né 995 mil seguidores no YouTube isso não é pra qualquer um uma carreira constante presente e reconhecido Orlando obrigado pela gentileza mas realmente eu tenho que me despedir não mas sem dúvida nenhuma você já tá convidado doutor Leonardo pra esse seminário viu diante de tanta maestria de tanta profundidade que vocês trouxeram aqui evidentemente que a OAB São Paulo não pode deixar um tema de profunda importância como esse se esgotar só nessa reunião a gente vai depois Fernando fazer um outro seminário mais alongado e sobretudo se possível presencialmente né que aí sim terá terá muito mais pessoas né a gente fazer aquela interação forte no auditório da OAB mas obrigado Leonardo pela participação a doutora Bárbara agora vai fazer a sua a sua consideração por favor doutora não só queria falar aqui para o Leonardo né ele vai ouvir depois essa questão que ele colocou também do número de seguidores eu acho que é interessante porque vários bodybuilders né tem diversos seguidores no entanto a legislação ela não teve ainda essa não adentrou né esses seguidores não foram lá votar para que várias aí projetos de lei para que se libere a comercialização dos esteroides no Brasil isso não aconteceu e aí na próxima um próximo evento com certeza esse é um dos temas que eu quero que ele toque né como fazer essa construção para que esses projetos de lei andem né de uma forma que traga resultado para a sociedade e também diminuindo esse impacto da questão da saúde pública e aí vou fazer uma perguntinha que eu acho que tem aqui no celular que chegou várias vou fazer uma pergunta que é a questão dos dos grandes eventos né das competições de bodybuilder normalmente naqueles que tem ali as maiores a competição que tem maior como eu vou dizer isso né maior representatividade né maior importância todo mundo diz que se a pessoa não tiver usado esteroide dificilmente ela vai ganhar né que é uma competição que todos que estão ali todos estão utilizando esteroide e também essa é uma das perguntas né esse é um padrão não tem como mudar é a melhor forma e a segunda pergunta é se por acaso eu vi que tem vários países do mundo um deles a África em que se tem competições de pessoas que realmente são naturais 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 e aí eles falam ó talvez esse seja aí uma nova modalidade de ter um perfil totalmente natural na competição então essa é uma das perguntas que chegaram aqui tá primeira coisa gente em 1983 quando o Ben Johnson passou os 100 metros rasos ele passou 5 metros na frente do Carl Lewis e olhou pro câmera e levantou o braço se tirasse os esteroides ele ia ganhar do mesmo jeito e ali dentro eu duvido duvido que tinha todo mundo natural isso é uma bobagem uma tolice falar que nós vamos fazer ah então vamos fazer um antidope em tudo tá todo mundo fodido todo mundo pega não porque tá todo mundo tomando esteroide que eu tô falando demonizando e falando que todo mundo toma não é isso não não é só esteroide fazer um antidoping vai pegar coisa que vocês nem imaginam vai pegar coisas que são muito mais proibidas pra família do que o esteroide o esteroide não é proibido pra família eu não tô fazendo uma apologia às drogas gente pelo amor de Deus é muito simples é muito simples se a criança tiver uma enfim eu vou entrar eu vou entrar nessa parte mas só pra vocês explicarem eu gosto do controle pra família tudo que for bom pra família eu tô lá num campeonato de musculação independente se o grande volume muscular ou o menor volume muscular todos estão falando sobre um esporte profissional todo mundo se considera isso aqui profissional ninguém brinca nisso aqui todo mundo faz pra valer ninguém entra pra perder e muita gente que tem ideologia de que o segundo colocado é o primeiro dos perdedores então ninguém faz tudo que tem que ser feito mesmo se for um cara louco pra poder arriscar a saúde tomando uma quantidade absurda ele não tenta fazer com que apontar os outros é você tomar menos que eu e você não toma e essa esse tipo de ideologia então eu não vou falar pra você que desde desde 1901 que foi o primeiro campeonato de musculação foi colocado pelo Eudine Sandal em Londres e foi denominado o físico mais perfeito no mundo na década de 30 foi lançado o esteroide anabólico e não foi lançado para as atletas os atletas descobriram com o passar do uso para as pessoas normais então até que ponto que eu vou fazer antidoping em tudo quanto é tipo de competição como é que eu vou ter essa base não tem como impossível não é então o que eu falo é o seguinte independente do esporte musculação porque no esporte o jogador de futebol americano toma pra cacete não toma pouco não então não é tomar mais ou tomar menos é que todo mundo toma alguma coisa para tentar chegar no limite máximo de sei lá da sua performance eu não vou se eu estiver pedalando quantos que fazem aquela troca lembra de atirar sangue e voltar sangue gente tem mais coisa mais agressiva do que fazer isso eu duvido você tirar seu sangue e fazer enfim existem ética para tudo o que eu posso falar é o seguinte o Ben Johnson ele foi um bode expiatório ali todo mundo tomava né e um mais ou menos um sabendo fazer antidop e o outro tomando não sei o que para bolinar etc etc se for entrar nesse lado ético de todo mundo então vai ter que entrar na consciência do ser humano que tem muito mais coisa haverá muito mais coisas para falar sobre sobre reputação caráter do ser humano mas nesse caso ninguém está falando sobre isso no caso dos campeonatos de musculação Mister Olímpico e Companhia Limitada é atingir a melhor performance de massa magra ponto e acabou ninguém fica apontando para os outros quem toma ou quem não toma não dá para saber e campeonatos de caras naturais tem muito campeonato normal profissional que caras que tomam passam o exame antidop então é completamente é irrelevante essa matéria porque esse tem muito amigo meu que eu conheço e eu sei eu fiz o exame antidop entende e eu passei eu passei eu fui terceiro no campeonato brasileiro em 1989 e eu fiz o exame antidop em 1990 eu fui campeão paulista em 1989 eu conheço a história do esporte só que eu estava desde 1985 lá não ganhava então querida o esporte de alto nível nunca vai ser um exemplo nunca não pouquíssimas vezes ele é um exemplo de saúde porque a performance para atingir para conseguir ganhar os patrocínios para ter a visualização do público para ter a saúde do esporte depende do cara passar de todos os limites esta é a verdade nua e crua não tem demagogia aqui caulius perdeu porque o ben johnson era campeão e pronto acabou chegou 5 metros na frente do cara e 100 metros levantou a mão e olhou para a câmera é um sinal de que jantou todo mundo então há uma ideia básica tire as drogas do esporte e você terá as marcas menores mas os mesmos campeões verdade verdade é bem por aí mesmo eu queria também depois da doutora Bárbara fazer as colocações dela fazer o comentário dela eu queria coronel que o senhor trouxesse para a gente uma visão de como esse tema era tratado o senhor que é um jovem ainda evidentemente faz pouco tempo que foi para a reserva e conhece essa história longuíssima dentro do esporte dentro da prática da educação física eu queria que o senhor trouxesse uma projeção para a gente de como isso era visto lá atrás e como se projetou ao longo do tempo até hoje mas depois da doutora Bárbara fazer o seu comentário aí o coronel entra por favor no caso a visão dos dois que tipo de programa numa visão mesmo de como se fosse uma campanha uma campanha de uma política pública que pudesse aí mostrar para os esportistas porque assim eu vejo pouco isso na internet eu praticamente nunca vi um esportista que deixasse bem clara a questão dos esteroides e aí evitar ao máximo as correlações com as demais drogas que tem um impacto constante outra vez quando eu entro no Instagram algum esportista morreu instantaneamente do dia para a noite isso é todos os dias não estou brincando acho que no último mês toda vez que eu entro no Instagram alguém tinha morrido principalmente nesse esporte e aí a minha preocupação é como o Navarro falou é muito mais as correlações que existem utilizar drogas ilícitas e várias outras questões se existem aí algumas ações de campanha dos próprios esportistas mostrando qual seria o melhor caminho dentro do esporte a gente vê muita questão do patrocínio vê muita questão de mostrar os suplementos vê muita questão de mostrar outras empresas mas essa ação mais da política de saúde são poucos que fazem eu vejo o Fernando fazendo bastante mas assim eu acho que é legal tentar pensar numa ideia mais de uma amplitude existe uma ação conjunta já existiu poderia existir o que você acha disso Moretso? E aí depois Fernando eu acho assim quando o Brasil decidiu atacar de frente a questão da problemática da AIDS nós começamos a ter uma publicidade estatal muito bem feita a respeito do uso do preservativo de campanha foi muito bem feita a campanha ela reconhecidamente foi uma das melhores campanhas mundiais de prevenção não só a AIDS como a do DST doenças sexualmente transmissíveis ou seja quando o Estado resolve arregaçar as mangas em parceria com a iniciativa privada e botar para fazer o Estado faz essa campanha ficou no ar 10 anos consecutivos e ela impactou fortemente ela conseguiu inverter a curva e ainda com a ação de ONGs que suportaram isso aquela questão da distribuição de seringas que gerou um preconceito enorme em cima de pessoas pouco informadas assim como a distribuição de preservativos gerou desconforto entre pais muito conservadores o cara sabia que a filha dele estava transando só que ele não queria admitir mas Deus me livre dar um preservativo para minha filha ela andar com aquilo dentro da bolsa é a história do avestruz o cara quer enterrar a cabeça na areia fingir que não é com ele então assim eu acho fundamental como foi também a campanha do cinto de segurança que foi também a campanha muito esclarecedora e duradoura nos meios de comunicação eu acho fundamental que se passe a pensar em campanhas esclarecedoras do tipo e contratar o Fernando como consultor porque alguém precisa dizer para a população o que está acontecendo o que pode acontecer e as consequências do mau uso disso alguém tem que dizer com todas as letras nas escolas nas universidades nas academias na formação dos profissionais de saúde e na televisão passa tanta baboseira na televisão tem tanto espaço para mediocridade para dança de não sei o que para não sei o que não sei o que e deixa de se falar coisas que realmente interessam vai fazer um levantamento de quantas pessoas hoje agora nós estamos numa época típica que é a época da pandemia mas vai fazer um levantamento hoje de quantas pessoas hoje pelo menos tem certa condição de frequentar uma academia ainda é uma população imensa que está exposta a risco de má fé por exemplo então necessita abraçar a campanha eu sou de uma época em que fazer alterofilismo que era como se falava né Fernando era coisa de marginal meus pais não me permitiram eu sou de 59 perto da minha casa no centro de Belo Horizonte antes tinha uma academia era uma coisa horrorosa era feia não tinha essa iluminação de hoje não tinha esse layout de hoje era aqueles ferros preto pesado que se levantavam aquelas bolas que parecia bola de prisioneiro né sim as marombas marombas e meu pai não deixou de jeito nenhum não não vai entendeu e eu já com a carreira militar no horizonte e não podia fazer porque era preconceito né bom mas era o pai que eu tive então assim a informação é a melhor maneira de você esclarecer a informação correta né científica aprovada é a melhor coisa eu sou favorável totalmente favorável a campanha de informação essa é a minha palavra a nossa visão aqui Fernando é sempre bem propositiva tá porque essa comissão é uma comissão de legislação né a ideia aqui é totalmente a gente mostrar o que os vereadores os deputados ao dar alguns insights do que se pode colocar dentro de uma pauta que ainda não tem hoje entendeu é sempre um perfil mais provocativo mas na ideia de trazer aí novas portas né novas janelas de oportunidade esse que é a intenção dentro da comissão eu só uma coisa que eu preciso corrigir você você falou que quase todo dia vê um cara morrer no meu esporte eu falei que no instagram quando eu abro aparece direto as minhas notificações é instantâneo é como eu tenho olhado muito eu entro naquele instagram gente aparece lá é todo dia eu falo meu deus não é possível isso não não no meu esporte não no meu esporte você conta nos deus nós temos as notícias são colocadas de morte de amigos são colocadas no youtube normalmente fisiculturista que morre não é no seu não é de forma geral não é no seu não imagina não é no seu não eu tinha conseguido várias páginas então elas sobem lá pra mim não não no seu imagino que é super animado existe tem um lance muito de esportes que são bonitinhos pra população existe muito isso o bonitinho é o vôlei o bonitinho é o golfe o bonitinho é o futebol e no entanto o futebolista ele tem não tô não tô criticando o futebol o jogador de futebol não é isso não a ideologia do jogador de futebol a ideologia do jogador de golfe a ideologia do jogador de fôlei qualquer uma pede pra ideologia do fisiculturista se for parar pra pensar na família fisiculturista depende do pai depende da mãe depende da mulher depende da filha depende do filho depende do mundo fisiculturista é um cara que faz tudo sozinho só que ele precisa de uma estrutura familiar os fisiculturistas que não tem isso são todos a gente fica a gente no nosso meio os mais respeitados são esses são os caras que tem família que tem estrutura que alguém cozinha pra ele a marmita que não deu pra ele cozinhar aí minha filha tá aqui que nós acabamos de gravar o meu vídeo no youtube junto ao meu genro aí meu genro a família dele trata ela igual ela igual filha e daqui a pouco eles vão junto nós estamos indo junto pro ginásio treinar aí chega lá e encontra com o meu melhor amigo de 36 anos de amizade com a mulher dele que vai treinar conosco o fisiculturista ele não é um jogador que joga no fim de semana com uma pelada com os amigos e às vezes deixando a mulher em casa longe dele alguma coisa assim eu já escuto absurdos de pessoas que vão pra vaquejada por exemplo o cara fica três dias fora de casa eu não tô criticando isso eu tô falando que o meu esporte não permite isso o meu esporte não permite fazer isso nós temos rotina nós temos cotidiano eu preciso tá sempre fazendo as mesmas coisas comendo nos mesmos horários a minha vida é muito previsível pra minha família e consequentemente pra uma mulher minha filha sabe exatamente a hora que eu vou comigo então as regras da família a união da família tá muito mais co-reacionada com a musculação do que com muitos esportes que são considerados as paixões nacionais que as pessoas dão atenção demasiada então o um programa de esporte não é programa de esporte é o programa de futebol essa é a verdade agora o que eu tenho pra falar sobre isso sobre essas ideias é que até pra esse pra esse esse tema as pessoas ficam colocando demonião demonizando né o jogador de tênis de mesa por exemplo ele tem uma característica que é se vestir de uma forma diferente no Brasil tem nego bom pra caramba ninguém sabe a família não torce pra esses caras e a família deveria torcer num campeonato de musculação por exemplo eu tô falando de musculação mas eu dei outros exemplos o tênis de mesa é bonito pra caramba os caras fazem absurdo e tem muito brasileiro bom que não consegue sobreviver do esporte aí entra em outra regra básica que é a palhaçada da lei Rouanet e a palhaçada da ideologia da arte o que que é cultura nesta bom fico puto mas enfim porque eu sofri muito com isso por quê? porque a lei Rouanet é um 4% destinado ao esporte e cultura que cultura nada por quê? o que cultura pra você? pergunta pro coronel o que que ele teve que estudar pra se transformar no que ele foi numa carreira toda dele era cultura dele se perguntar de Shakespeare pra ele talvez ele não saiba ah mas tem nenhuma peça teatral que tal eu não tô nem aí pra peça teatral cultura pra mim é o conjunto de informações que vão trazer dinheiro e comida pra minha mesa isso é cultura e no entanto a lei Rouanet e as regras básicas de divisão de dinheiro pra ajudar né esses 4% por exemplo vai tudo pra peça teatral música e sei lá o que que eles acham que é arte como aquela cambada de vagabundo fazendo um cara ficar pelado e as crianças mexendo nele né e um monte de cretino vagabundo mesmo hominho sem caráter mulher sem qualidade achando bonito achando que aquilo é arte e no entanto o meu esporte salva vidas pessoas perdem 40 quilos e ganham músculo e descobrem que elas não são impotentes ele pensava que é impotente mas não era era a autoestima dele então o dinamismo do meu meu esporte é óbvio que eu tenho que defender mas o esporte de uma forma geral é muito mais importante do que muita cultura que se acham arte que se acha que vai ficar cultinho estudando Machado de Assis eu acho do caralho Machado de Assis mas eu não tenho tempo pra ele eu estudo nutrição biomecânica sinesiologia eu estudo anatomia eu estudo comportamento humano eu estudo psicologia do esporte eu estudo sobre cromoterapia pra saber das cores que ajudam as pessoas estimularem como é que eu vou conseguir ajudar um policial se eu não entender que ele lida com o bem e com o mal o que é cultura pra gente eu não tenho tempo pra Shakespeare acho do caralho mas eu não tenho tempo pra ele eu não tenho tempo pra dar atenção pros meus amigos é a mesma coisa que eu falo nas redes sociais as pessoas tem tempo pra entrar numa página de quem não conhece ou não gosta pra fazer crítica é de verdade isso é muita imbecilidade é você assinar um atestado de incompetência eu não tenho tempo pra nada eu espero acabar aqui eu vou sair voando pra ir treinar e aí eu volto já fico preocupado com a comida e aí eu tô preocupado em ligar pro meu pai pra saber se meu pai passou bem hoje aí minha mãe já fez um frango porque ela quer que eu coma o frango dela e minha filha tá aqui esperando meu genio e minha filha aqui atrás esperando nós acabamos de produzir coisas pro meu canal que é informação com as pessoas eu não tenho tempo pra nada aí eu vou ter tempo pra entrar na página de que eu não gosto pra ficar criticando ficar falando que você é de esquerda ou de direita isso é coisa de vagabundo é coisa de quem não tem nada pra fazer na vida não tem produção você acha que é possível criar uma campanha de intenção de louvar o esporte mas focando nessa possibilidade de também enaltecer a saúde que talvez não seja ainda hoje tão divulgado quanto os patrocínios quanto os eventos você acha que isso é possível? dentro do que o coronel falou é então é exatamente isso eu queria citar o coronel falou o âmbito da questão informação não tem outra coisa porque se nós ficarmos brigando e as pessoas sendo ignorantes isso vai dar muito ponto de faca não adianta é igual a mesma coisa a situação de limite o cara é o tradicional é aquela aquela campada de vagabundo que entra que vai nas ruas com plaquinhas de a PM tem que acabar e tudo mais aí a hora que dá um perrengue ele vai ligar pro Batman ele tem um telefone vermelho na casa dele ele liga pro Batman esse imbecil então a mesma coisa se tivesse informação se a água bate na bunda de um vagabundo desse ele não fala uma besteira dessa ele não vai falar besteira então a informação quando chega quando o cara fica que o pinto não sobe mais aí ele vai precisar entender que o esteroide vai ajudar ele e a mesma coisa um cara que tem enxaqueca a hora inteira ele não precisa usar 500mg de ácido acetil salicílico ele usa 50mg e melhora a capacidade dele de não ter tanta dor e se ele cuidar da alimentação melhor ainda então foi o que o coronel falou informação perfeito só queria colocar um pão pra dentro do que você colocou da questão de de usar a questão esqueci como é que chama mesmo quando a mulher não pode engravidar eu nunca usei na vida não usei nunca porque de fato tem uma consequência muito grande mas eu não comprei Morelson eu queria ver só eu queria saber se a gente puder finalizando eu acho que foi muito bom o nosso bate-papo quando a gente iniciou você colocou a questão de utilizar a inteligência pra poder analisar esses crimes que vem acontecendo tanto os cyber extremes que são os sites que vendem os esteroides de forma irregular e também achei muito legal a questão que o Navarro colocou que é se criar talvez uma marca que esteja regulamentada também uma legislação pra se pôr em pauta pra se mostrar quais são os produtos que realmente são confiáveis no mercado e se você quiser dar essa visão pra gente mostrando aí quais podem ser as possibilidades de rastreamento desses crimes eu acho que é bem interessante é a gente costuma dizer que antes de tudo inteligência pra você não sair atirando a esma né a aplicação das técnicas de inteligência ela reduz baixas civis baixas entre os próprios policiais agentes de segurança militares reduz mortes que seriam evitáveis porque a inteligência visa levantar as informações necessárias pra você poder atuar em campo porque é muito temerário você atuar sem informação você precisa saber informações básicas sobre o terreno que você está atuando sobre o que que te espera pela frente né e hoje com a tecnologia a gente tem acesso a informações que vem de satélite de drones do próprio google earth que você consegue mapear as coisas antigamente era tudo mais difícil né hoje você já vai pro terreno o policial já vai pro terreno com o tablet dele o próprio celular dele ele já tem até dimensões métricas de quanto que ele vai ter que percorrer pra poder atuar e no caso de quadrilhas que de contrabando de modo geral né vai desde o tráfico de drogas ilícitas até contrabando de armas você não consegue desarticular sem infiltração ou você faz infiltração se passando por comprador é o cliente oculto né e aí o estado brasileiro infelizmente ele tem uma lei manca né que ampara o agente policial na atividade de infiltração por exemplo o agente policial ele pode se infiltrar é sob a supervisão do ministério público eu acho correto ter uma supervisão mas se o agente policial ele cometer alguma transgressão enquanto está infiltrado ele pode responder por isso isso cria uma insegurança pro agente secreto enorme porque muitas vezes ele vai ter que fazer alguma transgressão até pra ser aceito é o dote de entrada que é o nome que a gente utiliza pra isso né é o pedágio é o pedágio que ele vai pagar com certeza vai ter que pagar pedágio tá então assim nós precisamos evoluir isso e as operações de inteligência elas são talvez a melhor possibilidade que se tem de separar o joio do trigo de você infiltrar ou a segunda opção é você cooptar pessoas que já estão na atividade criminosa assinalando pra elas o perdão das suas dívidas das suas pendências se ela passar a cooperar com informações que tragam resultados efetivos a gente chama isso de recrutamento que é o inverso da infiltração você não precisa a infiltração é sempre muito perigosa né que se o agente policial infiltrado for descoberto costuma ser torturado né quando não é colocado dentro do pneu gasolina e chama né vira tocha né então como há um risco muito elevado pro agente policial infiltrado está se usando muito o recrutamento né os policiais detectam um que seja um pouco mais frágil que está meio arrependido de ter entrado nessa que a mulher ficou grávida e aí já cria uma fragilidade emocional nele e aí passam a cooptá-lo pra que ele coopere mas precisa dar uma contrapartida né é uma contrapartida às vezes financeira que é o que ele pede mas muitas vezes também de perdão de anistia das coisas que ele cometeu no passado e nós somos muito imaturos com isso os Estados Unidos são muito evoluídos nisso são muito evoluídos nessa técnica e se a gente fizer uso da inteligência policial como recurso de levantamento de informação a gente só vai pegar sardinha os grandes tubarões vão continuar soltos e aí pessoas vão estar tendo acesso a coisas que não são aquilo que elas estão pagando que é uma coisa perigosíssima que o Fernando falou bem ele encomenda uma coisa e come gato por lebre né ele recebe coisas que estão que podem fazer mal à saúde deles estamos cansados de saber tá então é o que eu posso hoje sugerir como uma maneira mais fácil mais econômica e menos perigosa para efeitos colaterais é você investir em ações de inteligência adorei porque essa ação aí uma delas eu já comandei exatamente nesse perfil que você colocou principalmente para aquelas não sei se você lembra de um tempo atrás tinha aquela questão dos cemitérios em São Paulo eu tenho uma operação que é exatamente utilizando isso e a segunda operação é aquela de fiscalização das propinas né nas TPUs então essas duas eu utilizei exatamente isso e a terceira foi aquela auditoria da Parada Gay em São Paulo então esse perfil de inteligência policial eu acho que ele é fundamental também nessa parte digital então esse perfil que você colocou eu achei importantíssimo Orlando super liberados aqui eu achei que foi incrível particularmente eu adorei a ideia de fazer um seminário a gente trazer mais pessoas essa equipe esse time e mais outros profissionais eu acho que vai ser um sucesso muito grande Fernando vai ter que reservar um dia Fernando vai ter que reservar um dia inteiro pra nós lá na OAB vai ter que levar o frango vai ter que levar o frango já tá escalado Fernando você vai levar leva a marmitinha leva a marmitinha leva duas tá porque eu sou comilão muito bom coronel sensacional participação doutora Bárbara eu quero aqui deixar mais três minutinhos agora Bárbara pro Fernando fazer esse fechamento em cima da sua falha do coronel porque é muito importante essa questão da inteligência da investigação da fiscalização eu quero que ele traz agora em três minutos o fechamento dessa fala e depois eu volto pra Bárbara pra ela caminhar pro encerramento pra gente liberar vocês que o Fernando tá ali a filha dele o Gerro tá todo mundo ele quer treinar a gente tá atrapalhando a vida dele vem pra cá terminar as gravações vem pra cá que eu preciso fazer ainda a foto da capa lá do vídeo e tal calma pessoal já vamos liberar ele Fernando por favor querido obrigado profundamente pela sua presença que você tem uma qualidade né muita capacidade não só técnica expositiva mas também a lucidez que você traz em cima de um tema tão profundo um tema que realmente ele pode aí ser abordado de diversas formas mas você traz ali com muito equilíbrio com muita lucidez e coloca perfeitamente aquilo que é importante ser explorado em cima disso obrigado pela sua participação e verdadeiramente a gente vai buscar Fernando trazer esse mesmo evento num formato de seminário pra que a gente possa passar um dia a doutora Bárbara já é a coordenadora né do nosso do nosso evento então ela já vai buscar os outros palestrantes daqui a pouco a gente volta presencialmente se Deus quiser inclusive já sabia né inclusive já tinha aceitado exatamente ela vai buscar mais palestrantes a gente vai ficar o dia inteiro lá debatendo esse tema se Deus quiser a gente vai conseguir fazer esse evento mas eu queria que você fechasse em cima disso pra gente por favor mas aqui já deixo os meus agradecimentos os agradecimentos da OAB de São Paulo do presidente Caio e o nosso objetivo é esse é trazer temas quentes trazer ao debate fazer a produção de diálogos entre a sociedade entre o Estado entre as instituições constituídas entre pessoas como você que conhecem profundamente sobre algo da saúde pública aqui que é o nosso caso que afeta essa questão da atividade física então por favor faz esse fechamento pra gente aqui em cima da fala do coronel e da Bárbara fala coronel o coronel quer falar antes Fernando só um minutinho por favor só agradecer aqui nós estamos recebendo vários elogios aqui tá aparecendo na tela agradecer os nossos ouvintes e telespectadores que ficaram até agora nos prestigiando muito obrigado aí pelo prestígio pelo tempo destinado a gente aqui tá muito obrigado a razão disso tudo é realmente público que bom Orlando muito obrigado obrigado pelas palavras pelo fato de você ter visto feito uma uma visão uma analogia sobre a minha pessoa sobre o que eu tô falando aqui é eu só acredito que eu posso ajudar né com alguma coisa não importa a minha vivência e os meus estudos são feitos pra ajudar as pessoas eu uso as minhas minhas redes sociais só pra isso o meu intuito é eu sou eu sou cantor e pianista eu não canto só pra mim mas canto primeiramente pra mim só que as pessoas se transformam com a música então eu toco e canto com o prazer de que eu tô mudando a vida da pessoa com uma única música e ela chega muito fácil pras pessoas né fica muito fácil você escutar uma música e lembrar do seu pai lembrar da sua mãe lembrar das pessoas desentos queridos lembrar de uma mulher lembrar do homem não importa lembrar do seu filho sua filha lembrar de uma coisa uma situação a música te remete muita coisa boa esperança pro futuro a música te remete ao passado por coisas boas e talvez coisas ruins que você não quer mais que aconteça então a música ela tem esse esse poder isto é basicamente o que o que a musculação pode fazer eu falo musculação como a educação física a mudança na vida das pessoas ela ela tem que ter um fundamento o fundamento é se você é crente você precisa cuidar da sua carcassinha pra ir pra igreja estudar sobre Deus se você é ateu a ciência fala mais do que qualquer outra coisa que você precisa cuidar da sua do seu castelo que é o seu pra você ter sei lá pra você ter pessoas direcionadas com a sua vida que você que podem depender de você você também precisa cuidar primeiro de você então o negócio da máscara do avião é verdadeiro na vida real primeiro põe a máscara em você depois põe a máscara nos seus filhos e nas outras pessoas porque você não pode ficar dependendo dos outros da sua vida né então é isso que eu tento fazer tanto com a musculação quanto com a música e eu sou honrado de ser chamado em congressos em faculdades em lugares absurdamente de responsabilidade como este aqui por exemplo que vai ficar pra minha eu nunca mais esqueço eu tenho 81 programas de televisão que eu já fiz se você me perguntar qualquer um deles eu te falo eu tenho 148 troféus se você me mostrar na minha prateleira do meu ginásio eu te falo qual foi aonde foi e a minha colocação porque aquilo foi muito importante pra mim então esta live aqui eu vou lembrar eu posso contar que a minha filha tava assistindo e que eu posso contar pros meus netos ou contar pras pessoas que realmente estão sei lá amanhã eu posso contar pra elas que eu participei de uma coisa tão importante com vocês então muito obrigado a Bárbara tá me proporcionando uma coisa que é uma uma coisa única pra minha carreira eu tenho várias responsabilidades jogadas em cima de mim todo santo dia mas esta foi uma agradável foi uma responsabilidade boa gostosa me fez bem então muito obrigado Bárbara de verdade um beijo pra você coronel saiba da minha lealdade eu sou um cara muito emotivo a minha emoção vem em cima da minha família a minha emoção vem em cima do meu trabalho do que eu faço pra ser um homem de bem eu não prego demagogias o que eu falo o que eu prego eu faço na minha vida eu tenho certeza que o senhor passou na sua carreira foi algo tão fundamentado tão sólido porque ninguém forma uma família com com bobagens de tolices ninguém forma um monte de pessoas ligadas a lei que lidam com o bem e com o mal com tolices na palavra ninguém não existe um homem só eu na minha opinião não existe um homem de bem sem as suas cicatrizes e sem as suas conquistas eu fico imaginando o que o senhor passou pra chegar onde está com o semblante de quem fez simples assim eu fiz fiz pra valer não fiz meia boca não eu sou o coronel Moretzon isso é muito legal é uma coisa que eu eu levo pra minha vida o meu pai é meu ídolo porque meu pai é um homem de bem meu pai é apaixonado pela polícia de uma forma geral pelo soldado pelo homem da lei e eu herdei isso dele e é com muita honra eu sempre tenho força e honra com minhas palavras principais de vida há mais de 35 anos e eu vou continuar sendo leal a vocês não importa o que aconteça muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês fazendo alguma coisa tá bom obrigado gente muito obrigado fique com Deus belas palavras muito obrigado a honra é toda nossa Fernando e essa essa transmissão esse webinar ele vai ficar eternizado aqui no YouTube da OAB tá eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas ainda vão ver aqui assistir vão compartilhar vão mandar pra outras pessoas porque a sua voz Fernando ela não pode ficar só com você ela tem que ser reproduzida tá ela não pode ficar no âmbito aí da sua atividade né da sua intensa atividade que já produz um eco profundo mas instituições como a nossa que tem essa força de representatividade da sociedade como instituição do coronel que é o exército e você que é das fileiras também militar a gente tem que reproduzir vozes como a sua a sua voz não dá pra ficar eu sei que ecoa muito forte lá na atuação profissional que você já tem só que nós temos temos essa responsabilidade Fernando de reproduzi-la tá essa responsabilidade perante a sociedade essa responsabilidade perante as instituições públicas essa responsabilidade perante ao órgão que nós reproduzimos que é a OAB São Paulo que é um ente da cidadania que é um ente da população então conte conosco que nós vamos cada vez mais reproduzir vozes como a sua porque você não pode ficar apenas restrito dentro da sua área profissional de atuação a gente tem que abrir o debate a gente tem que levar a comunicação e o coronel iniciou aqui a introdução dele enquanto você estava fora justamente falando disso a gente precisa de fóruns como esse de conversas públicas isso aqui é uma conversa pública esse é um fórum de debate público então quando a gente abre levando informação levando comunicação de qualidade com assertividade com quem conhece com quem vive lá no fronte o coronel disse muito bem aqui você Fernando está na ponta quem está na ponta está fazendo o que? tomando porrada tomando pancada você está dando a cara todo dia a Bárbara disse aqui mais de um milhão de pessoas lá no seu canal isso não é de bobeira não é qualquer pessoa que alavanca uma bagagem como essa e nós aqui temos que ser canal de vozes como a sua a gente não vai parar por aqui eu já afirmo aqui o compromisso já falei anteriormente nós vamos produzir um grande seminário em cima desse tema especificamente você Fernando vai ser o nosso embaixador desse seminário já está aqui o compromisso público a gente vai tocar isso adiante e em breve doutora Bárbara por favor já comece a trabalhar eu sei que a senhora é missão dada missão cumprida mas a gente vai tocar isso trabalho pouco sem dúvida nenhuma a gente vai marcar uma época dentro desse tema em função da importância que ele tem o que foi destacado aqui Fernando Coronel Bárbara a gente não pode encerrar por aqui o que vocês trouxeram aqui a gente vai ter que encaminhar a gente tem que dar segmento a gente tem que dar amplitude a gente tem que mobilizar outras instituições também para essas fileiras então eu quero te agradecer mais uma vez agradecer o Coronel agradecer a Bárbara pelo empenho ela que fez toda a organização toda a coordenação e assim então eu já me despeço por aqui e deixo para ela encerrar muito obrigado pela participação de vocês a gente nunca tem Orlando uma live que a gente dedica a alguém eu acho que essa a gente deve dedicar a todos os policiais que estão nos assistindo eu acho bem interessante a relação do Bory Bidan que é um esporte que ele dá vida pelo esporte então ele só tem uma carreira só tem uma carreira no Brasil hoje que dá vida para outra pessoa que são os policiais que são os soldados então eu acho que essa live nossa ela vai muito de encontro com esse momento então essa aqui particularmente é a primeira vez que eu faço isso você sabe disso a gente já fez vários eventos juntos mas eu acho que essa é especial então está aqui a dedicação já que nós vamos impulsionar já que é o âmbito eu sempre falo do Fernando ele está começando a me ouvir mas ele não pode estar restrito ao esporte dele ele é muito maior do que o esporte e eu acho que ele tem uma voz não da política da politicagem mas da política real a política operacional de mostrar aí quais podem ser grandes possibilidades para o Brasil então um super beijo a todos e até uma próxima obrigado gente obrigado fiquem com Deus pessoal abraço obrigado pela presença de todos vocês amigos aqui saudando a gente do Brasil inteiro do país inteiro é uma honra muito grande estar aqui em nome da OAB São Paulo encerramos esse evento oficialmente abraço coronel fica com Deus boa noite a todos vocês bom fim de semana valeu valeu obrigado cultura e eventos obrigado a Danila toda sua equipe aqui que nos assessora valeu pessoal tchau tchau boa noite